E estamos ao vivo para mais uma live do DCM neste sábado 11 de novembro de 2023. Agora é meio-dia e três minutos. Eu sou Thalita Sotero, sigo com vocês daqui até às 14 horas. Então, boa tarde a todas e todos. Olha só, pessoal, eu estou vendo aqui, a gente já está conversando, estou vendo que vocês já estão falando desse assunto que vai ser o principal assunto aqui dessa nossa live, a respeito dos brasileiros que estão na fronteira tentando sair de Gaza a partir do Egito. A gente vai falar muito sobre isso, inclusive porque o nosso primeiro convidado é o Ahmad Sherrada, que é o presidente do Instituto Brasil Palestina. Então, ele vai conversar com o Viaro, com certeza, a respeito disso. E na segunda hora da nossa live, quem vai estar conosco é o professor Francisco Marçal. Então, além, o Viaro, além de comentar e analisar as notícias, ele vai estar, então, com esses dois convidados aqui. Além da Sara Vivacqua também, que está no Egito neste momento, ela chegou lá ontem e também vamos falar a respeito disso, né? O que a Sara está acompanhando, está fazendo lá no Egito. Então, lembrando vocês, pessoal, olha só, estou falando tudo isso para reforçar esses pedidos que já está aqui no canto da tela e eu reforço aqui para vocês curtirem e compartilharem esta live. Vamos trazer mais pessoas aqui para acompanhar essa nossa programação do DCM. Então, envie para os grupos de família, de amigos, sempre cabe mais gente aqui nessa nossa live. Envie, então, para todas as pessoas aí, para a gente poder ampliar o nosso debate para que mais pessoas acompanhem a programação do DCM. Quero trazer aqui os primeiros cumprimentos, né? Aqui a gente tem a Neuza Cizan. Neuza está falando aqui bastante a respeito da questão de Israel, falando também sobre as armas que eles têm utilizado aí para atacar a Gaza. Então, a gente vai falar sobre isso, viu, Neuza? Acho que você pode participar, inclusive, com superchats, enviando perguntas e comentários para os nossos convidados. Quero trazer aqui o primeiro também, né? O nosso boa tarde aqui para a Valéria Pulga, para o Wallace, que está sempre conosco aqui. Boa tarde, querido. Boa tarde já. Passou do meio-dia, boa tarde, viu, Wallace? Tem gente que fica meio na dúvida, mas o correto, né? Seria boa tarde. Então, boa tarde para você. A Nádia Martins, olha só, ela está falando uma coisa aqui e eu vou ler e vou reforçar para vocês. Ela está falando o seguinte. Eu estava oculta no DCM. Acredito piamente que tem pessoas querendo prejudicar o canal. Não sei porquê. Talvez esteja incomodando. Na verdade, Nádia, olha só. Quanto mais vocês engajarem, quanto mais vocês curtirem, compartilharem a live, trazer mais pessoas para que a gente consiga estar aparecendo mais no YouTube, principalmente, é uma forma do DCM aparecer mais na plataforma. Então, por isso que a gente sempre reforça esses pedidos de curtir, de compartilhar. Para quem está nos acompanhando também pelo Facebook e pelo Twitter, não deixem também de curtir. Mas para quem está com a gente aqui no YouTube, quem nos vê, nos ouve pelo YouTube, além de curtir e compartilhar, também se inscrevam no canal e ativem o sininho para poder receber as notificações da nossa programação. Então, a gente está aqui ao vivo. As lives nossas são diárias. A gente está de domingo a domingo. Então, essas ferramentas de engajamento é uma forma da gente poder aparecer mais aqui no YouTube, principalmente, tá, pessoal? Então, boa tarde para a Vânia também, para a Patrícia Braga, exatamente. Ela é fodástica e ela vai estar conosco aqui. Ela vai entrar ao longo da live, né? De acordo com a conexão, ela está no Egito. Então, a gente vai falar sobre isso. Boa tarde, Ismael. Valeu, querido. Tamo junto. Ismael está sempre com a gente aqui. E é isso, pessoal. Olha só. Não vou falar mais. Vou aqui trazer os primeiros cumprimentos com o nosso âncora, professor Viaro. É isso aí. Muito boa tarde. Professor, como vai? Tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, minha cara, Thalita. Agora que eu vi que tem uma coisa mal alinhada aqui. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, comunidade DCM, início 11 de novembro de 2023, começando o nosso meio-dia de sábado. Vamos ficar junto até às 14 horas. Eu volto ainda hoje no sabadão também, então fico com vocês até às 20 horas do dia de hoje. Muita coisa para conversar, né, Thalita? Muita coisa para a gente abordar. Muitas entrevistas boas também. Primeiro o Arné, depois o grande Francisco Marshall, querido professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E com a Sara Vivaco, a direta do Egito. E eu quero começar, antes da gente chamar o nosso primeiro convidado, só explicar para a nossa comunidade que a Sara está no Egito, numa delegação internacional formada por escritores, advogados, jornalistas, ativistas e estudantes que chegaram no Egito já tem dois dias. e que o objetivo é ir à fronteira de Rafá. Eles estão indo para chegar à fronteira de Rafá, para tentar abrir a fronteira com um fluxo sustentado e adequado de alimentos, água, combustível e ajuda médica, incluindo o pessoal em Gaza. Isso são as informações do primeiro parágrafo do comunicado de imprensa que esse grupo fez, então, para o Egito, justificando a ida para lá. É uma ação ousada e extremamente importante nesse momento, onde se juntam, então, essa delegação de vários cantos do mundo, mas, sobretudo, de língua britânica, mas não só de língua britânica, indo para lá, então, nessa epopeia, nessa investida para tentar, primeiramente, buscar explicações e, num segundo momento, tentar fazer alguma coisa de efetivo em relação a isso. Então, na medida do possível, a Sara Vivacqua vai entrar aqui conosco na live de hoje. Ela está em deslocamento e, também, mais tarde e amanhã, eu estou vendo que o pessoal colocando, mas lá já são 17 horas, sim, mas quem está nessa empreitada está aí, independentemente de horário, para trazer informações e atualizações. em loco o Diário do Centro do Mundo, então, com a sua correspondente de Londres e no Egito, junto com esse time. Estamos já com 12 horas e 9 minutos, passando de 400 pessoas. Eu quero reforçar os pedidos da Thalita para que compartilhem, para vir mais gente, para aumentar a nossa audiência e que sigam curtindo, então, e também compartilhando, mas, sobretudo, contribuindo com o Diário do Centro do Mundo, como a gente sempre reforça a importância de vocês. É isso, Thalita, de minha parte. Podemos trazer para cá o nosso primeiro convidado. Sim, eu vou trazer o Armad, mas eu só quero reforçar, então, essa última fala do Viário, pessoal, que a gente também tem aqui a nossa meta financeira e meta de novos membros. Então, quem puder também, a partir de R$0,99, vocês já podem fazer a sua contribuição financeira e mandar superchats, que é uma forma de vocês participarem conosco, com perguntas, com comentários para o nosso convidado. Então, já faço os pedidos aqui também, para que vocês façam isso, quem puder, ajudar o DCM a contribuir com novos membros e com a contribuição financeira. Doutor Ahmed Sherrada está aqui conosco já. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez, doutor Ahmed. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, professor Viário. Boa tarde a todos. Queria agradecer a vocês por seu trabalho e parabenizar o trabalho de vocês. Faz muita diferença, em tempo que testemunhamos de censura a vítimas, notícias da voz da vítima, narrativa da vítima. A mídia de vocês, a mídia alternativa, faz muita diferença. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela sua participação e por aceitar sempre os convites para estar aqui conversando com a gente. Doutor Ahmed, nós sabemos, inclusive, do que podemos e do que estamos recebendo, de baixa audiência nesses momentos em que a gente está tratando dessa questão, e, sobretudo, com o nosso foco pautado em Gaza, pautado na Palestina. Mas é aquela certeza de estarmos do lado certo da história e com a convicção de que estamos do lado certo da história. Então, não há valores que possam pagar e justificar esse tipo de trabalho. Doutor, nós tivemos várias, várias mesquitas até agora já bombardeadas e destruídas. Mas, há dois dias, nós tivemos mais uma mesquita destruída. E, segundo as informações de vários sites de notícia, a mesquita Khaled Ben Alvali, um dos símbolos da cidade de Khan Yunis, eu não me perdoem a pronúncia, no sul de Gaza, informaram fontes locais nesta quarta-feira. Então, o templo está localizado em um campo de refugiados e diversos veículos de emergência estão seguindo para a região. E nós temos uma imagem, é uma imagem que pode, inclusive, ser forte para algumas pessoas, mas que a gente precisa colocar. Essa imagem também está percorrendo diversos portais, e é a imagem do momento, então, da explosão. Vamos lá. Mais uma vez, só aqui, para a gente ver. Então, nós temos aí o momento da explosão, e eu quero trazer para a senhora a pergunta, não só da questão de destruir uma mesquita, mas também nós temos o nosso querido Samuel Brown divulgando, e também outros portais, que judeus sionistas, armados pelo Estado de Israel e apoiados pelo exército israelense, tomaram a mesquita Ibrahimi, em Hebron, no sul da Cisjordânia, onde, em 1994, morreram 30 palestinos. Eles tomaram e profanaram o túmulo dos Patriarcas, que é um local sagrado dos islâmicos. Então, nós temos uma mesquita bombardeada, e temos também uma mesquita sendo somente invadida e profanada. Nós temos aqui também a imagem... Então, nós não precisamos nos ater a todo o vídeo, eu começo essa minha fala com um amigo a respeito deste ataque de ordem simbólica e de ordem religiosa, que não é um hospital, que não é um ponto de atendimento humanitário, que não é escola, que não é universidade, mas que é a questão da fé, tendo uma destruição e uma invasão profanando o túmulo. E eu queria ouvir o amigo sobre isso. Então, exatamente como mostrou assim, a humilhação da mesquita no Hebron, que começou em 1994, quando foi um massacre, na resa de madrugada, entrou um terrorista extremista, e já atrás das costas começou a atirar nas pessoas, e matou mais de 30 pessoas, e depois o exército continuou matando, e chegou a um número muito mais. É interessante lembrar que daquele movimento que pertence naquele terrorista, que fez isso, agora tem dois ministros no governo do Israel, que o Ben Geffield, e o principal deles, pre-ministro da Segurança do Israel, ele foi declarado como terrorista, e como movimento terrorista, mas agora ele ministro, esse governo terrorista, e tem ministro terrorista declarado pelos próprios israelenses. Então, ataques aos mesquitas não pararam desde 1948, não pararam. Isso explica por que os palestinos precisam de resistência, e precisaram do que foi, aquele que é o ato, que foi dia 7 de outubro, não tinha como escapar. Porque essa humilhação continua há muitos anos. Nesse período, desde 7 de outubro até hoje, o Israel já destruiu 64 mesquitas em Gaza, 64 mesquitas em Gaza. Uma das mesquitas, a Masjid al-Omari, essa mesquita Khaled ibn al-Walid, uma mesquita nova, mas ela é simbólica, mas eles destruíram a mesquita al-Omari, em Gaza, centro de Gaza, uma mesquita mais antiga, mais antiga do Oriente Médio. Ela é antiga há quase 1300 anos, a mesquita. Antes de ir a mesquita, era uma igreja, a mesma mesquita. Antes de ir a igreja, era um templo, antes de ir a religião, antes do Islã, antes de Cristo, antes de ir a igreja, era ainda um lugar sagrado, religioso, e eles destruíram. Então, não tem sagrado para eles. Destruíram a mesquita, a igreja ortodoxa, que é a terceira, terceira, mais antiga do mundo. Eles também destruíram. Destruíram o hospital, que é muito antigo, onde eu nasci, o hospital Batista. Destruíram e mataram 500 pessoas no hospital. Desde ontem, de madrugada, eles cercando todos os hospitais e bombardeando os hospitais. Temos muitos mortos nos hospitais e feridos dentro dos hospitais. Hoje, a discussão que estava ouvindo antes de entrar nessa live, das pessoas de lá, o que vamos fazer com feridos e com pacientes na diálise, com pacientes internados. Uma sugestão era, vamos, então, numa casa, mas não tem condições, não tem energia elétrica. Vamos lá na mesquita, no pátio da mesquita, onde aquela foi destruída. Pode ser que ele vai, um lugar, podemos colocar pacientes lá, sem nenhuma condição. O hospital Arxifa, pelo jeito, ele vai fechar o atendimento hoje. Ele não tem mais última gota de combustível para gerador. E ele já tem muitos mortos e feridos dentro do hospital pelos snipers que tiram dentro do hospital. Eles chegaram muito próximo ao hospital pelo tanque. Eles não saem de tanque, mas é... porque não tem coragem também a combater com os combatentes palestinos. E a guerra contra Gaza, ela iniciou dia 7 na ação do Hamas contra o exército israelense que estava cercando Gaza 7 de outubro e terminou 7 de outubro. Agora que está acontecendo um genocídio contra os civis, contra infraestrutura civil e vingança contra tudo que é palestino. Os universitais, escolas, 214 escolas foram destruídas. 111 centros de jornalismo foram também destruídos, atacados ou parcialmente ou em total. Instituições de saúde, 113 ou destruídas totalmente ou parcialmente. Então, tudo que estão fazendo, estão fazendo de vingança. Quanto mais danos vão fazer para civis, matar quanto mais civis e crianças para forçar a resistência a se render ou sair com bandeira branca. Aqui não vai acontecer. Não vai acontecer. Eles jamais podem acabar ou vencer a resistência. Porque a resistência é em cada casa palestina. Fala que a resistência estava escondendo no hospital, escondendo lá no lugar civil. Toda Gaza é civil. Toda Gaza é um lugar civil. Gaza muito pequena. E cada casa tem uma integrante da resistência. Então, ele está escondendo na sua casa a casa dele. Cada casa. Ontem, eu estava ouvindo uma entrevista de um opositor do Hamas, do outro partido. Ele perguntou na TV da Rússia, Rússia Today, perguntou para ele, será que pode Israel esse algo que ele fez que vai destruir Hamas, acabar com Hamas? Ele falou, isso é impossível. Ele é opositor do Hamas. É impossível. Tem que acabar com todo o povo palestino, porque cada casa palestina tem um integrante do Hamas. Cada casa. Hamas ganhou com a maioria absoluta nas eleições. Então, cada casa tem um integrante de Hamas. Cada casa tem um filho de Hamas, pelo menos. Então, tem que matar todo o povo palestino. 14 milhões dos palestinos fora e dentro da Palestina. Então, isso é o motivo que o Israel sabe mesmo, eles sabem que não vai conseguir fazer esse algo, acabar com a resistência. Acabar com a resistência quando acabar com a ocupação, com a apartheid, com a injustiça. faz uma solução pacífica, então não vai precisar mais resistência. Mas acabar pela força. A resistência existia antes do Hamas e jamais acabaria com a Hamas, porque jamais acabaria com a resistência. A resistência vai continuar até o fim da ocupação, o fim do apartheid. Então, eles, a força da ocupação não tem sagrado. Mesquita Hale de Minervali, uma das 64 mesquitas que foram destruídas totalmente em Gaza esses dias. E muitos hospitais, a vida do ser humano mais sagrada de qualquer mesquita. Uma criança que morre muito mais importante de qualquer outra mesquita ou greja. E eles não importam por isso. Temos, por enquanto, mais, agora, registrados pelo nome, a gente não divulga antes de que encontre o corpo do morto, ainda não pode registrar, por também os motivos éticos, não pode colocar de que é morto. Já temos o registro de mais 5 mil crianças registradas, 5 mil crianças registradas, mais de 1.500 são embaixo dos compros, mas não podemos registrar. Então, o número das crianças mortas passou 6 mil, passou 6 mil. Temos 3 mil, mais de 3 mil civis embaixo dos compros. Aí, o número total das vítimas registradas, quase 11.500 registradas, então, encontrado o corpo. Então, isso é só vingança contra o civil. Nenhuma guerra, falou o secretário-geral alguns dias atrás, que não tem precedentes essa guerra. Nenhuma guerra na história não foi tanto matança de crianças, assassinato de crianças civis, tanto como essa. Não guerra no mundial, primeira, no segunda, no holocausto. No holocausto, se você faz uma comparação de 4 anos, isso é muito mais estão matando crianças civis do que foram no holocausto. Na Ucrânia, e quantos civis em 2 anos, quantos você compara o número de crianças por 2 anos? Chegou quase 100 crianças lá na Ucrânia, aqui só num mês, quase mais de 6 mil. Então, não existe tanto um inimigo, uma uma terrania quanto igual esse sionismo. sionismo, o sadismo, o sadismo do sionismo não existia igual. Eles têm muitas coisas comuns. Na filosofia deles, com fascismo e nazismo, mas eles são muito mais violentos, mais perigosos do que fascismo e nazismo. Além de que eles têm muita coisa comum. Na filosofia é doutrina deles, que eles superiores pela religião, superiores pela nação, superiores, o outro não vale, a vida dele não presta e não vale, o outro está até justificar a mandança, justificar a tortura de outros, isso tudo na filosofia deles escrita. Então, eles muito têm comum, mas eles muito mais perigosos. Tinha um grupo terrorista chamado Estado Islâmico, que também ele achava que o Estado tem que ser só o Islâmico nome, que é um nome absurdo que faz Estado Islâmico para Estado Islâmico, e aí que é um não-muslimano, não tem direito. Isso que pratica Israel, Estado Judaico, Estado Judaico, existe isso, Estado Católico, Estado Tão, Estado Tão, só que Israel, Estado Islâmico, Estado Grupo, que não era Estado, um grupo terrorista que chamaram Estado Islâmico, apoiado pelos Estados Unidos, acabou, porque nenhum muçulmanos não apoiaram essa ideia idiota, mas aqui esse Estado terrorista chamado Estado Islâmico é apoiado pelo Ocidente, ele é muito mais perigoso, ele é perigoso para o Brasil, o senhorismo é perigoso para todo mundo, porque uma ideia sadista, que é supremacista, que eu acho que eles são melhores e que eles a vida deles é importante a vida eu quero aproveitar esse teu gancho para que a gente possa inclusive levar para uma outra questão, mas antes pessoal, eu queria pedir para vocês, vamos compartilhar e vamos contribuir, que a gente já está com 26 minutos de live e precisamos muito de vocês, também antes de continuar com o nosso querido Armed, eu queria mandar um recado para o Bernardo Salanter, que está no nosso chat e que vem colocando várias questões a respeito de antissemitismo e antisionismo e pedindo de alguma forma uma maior diversidade e pluralidade de abordagens no diário do centro do mundo, é importante deixar registrado, nós temos aqui já várias vezes o Breno Altman, nós temos aqui várias vezes o professor Pietro, nós temos aqui várias vezes o professor Jutz e outros, ou seja, o espaço dado aos judeus aqui nunca foi em hipótese alguma negado, segundo, cuidado, vamos ter cuidado para falar em antissemitismo, não existe antissemitismo aqui neste canal e nem nos nossos discursos e de maneira alguma qualquer tipo de pregação à destruição do Estado de Israel, não é isso que está sendo debatido em momento algum neste canal, então dou recado também, digo que nós estamos aqui com o chat aberto de forma democrática, mas, porém, não vamos aceitar que seja dito de qualquer forma que a gente não traz o espaço, não dá o espaço para nenhum outro tipo, não, judeus a todo instante, amigos nós, intelectuais, professores, pesquisadores estão aqui ocupando esse espaço, inclusive com debates realizados aqui neste espaço sobre essa pauta. Dito isso, Arnede, nós temos um problema seríssimo no Brasil, não é de hoje, é evidente, que é da construção das notícias a partir da mídia hegemônica que acaba, de alguma forma, emplacando a sua maneira de noticiar tudo isso. Nós tivemos ontem, na sexta-feira, mais um dia de muitos ataques aos hospitais e a mídia hegemônica, e aqui eu estou me referindo em especial a CNN, mas poderia estar me referindo a outras tantas, trazem a ideia, então, trazem a posição de que os militares israelenses afirmaram que o projétil que destruiu mais um hospital teria sido lançado pelo Hamas, falhou no lançamento e aí acabou pegando nas proximidades do hospital. É interessante sempre a gente perguntar para a mídia hegemônica quais são as provas, quais são as fontes, porque o que parece para nós é o que os militares israelenses dizem, então, é tomado como verdade pela mídia neste país e assim coloca, não, o hospital foi destruído porque o Hamas mandou e falhou. Aliás, esta questão de destruir o hospital com o projétil falhado do Hamas já aconteceu lá no início desse genocídio com outro hospital também, então, é sempre o Hamas atingindo os seus próprios falhando e desta forma sendo noticiado. A pergunta que eu te faço é, esse tipo de notícia da forma que ele coloca, no teu ponto de vista, ele emplaca na sociedade como um todo ou tu tem visto mais pessoas que não caem mais nessa construção de narrativa da grande mídia indo buscar isso em outros lugares? Com que atenção e com que preocupação tu vê esse tipo de coisa? Então, apesar de toda campanha e todo o janeiro, milhões, milhões que o Israel e os seolistas dos Estados Unidos, outros países, inclusive aqui que estão colocando nessa campanha agressiva, genocida contra o povo palestino, mas eles estão perdendo a guerra mediática. A mentira, a mentira não passa muito. Passa para estúpido, mas para inteligente, intelectual, não vai passar. Aquele que gosta de acreditar na mentira, ele vai continuar acreditando. Aquele que tem convicção com a mentira, convicção com a fake news e aqueles não acham. Ele não acredita em olhos dele, ele acredita no que alguém colocou na cabeça dele e acabou isso. Então, mas eles estão mentindo, apesar de todos, toda essa mídia parcial que estão fazendo uma cobertura vergonhosa e eles estão perdendo essa guerra mediática por causa da verdade, por causa da imagem, e verdadeira que sai pela média alternativa. Agora, sobre a míssil que caiu já várias vezes, sempre errado, o míssil palestino caiu no hospital, na mesquita dele, na escola dele, sempre, essa é a história, sempre, quando fica a massacre, os palestinos mataram a si mesmo. Eu pergunto, a pergunta para inteligentes, não para estúpidos, aqueles que não vão jantar com eles. Por que está o míssil desse jeito, dessa força de destruição, nunca não caiu do lado palestino no lado do Israel? por que não se lembramos na história que um míssil palestino caiu no Tel Aviv, ou na todo, ou na qualquer cidade da Palestina ocupada, que fez destruição e matou 10 pessoas, por exemplo, não 500. Não existe, porque palestinos não têm esse tipo de arma. palestinos têm mísseis artesanal, que eles fazem em Gaza, só tem mais, ele não tem muita força de destruição, ele mais tem efeito moral. Você cai numa pessoa, vai matar, duas pessoas, mas faz destruição para matar 500 pessoas. Isso não cabe, não cabe para qualquer intelectual que está observando isso. E não aceitou nenhuma mídia até no Ocidente. Todos desmentiram e já tem reportagens sobre aquele míssil que eles lançaram quando destruíram o hospital Batista. E todos já foram desmentidos. Os palestinos não têm tão míssil desse jeito, dessa força. Além de que eles mostraram o sentido desse mídia e de onde veio. Mas a mídia continua falando mesmo. eles quando falam sobre o número das vítimas palestinas, eles falam 10 mil pelas fontes do Hamas e não foram confirmadas pelas fontes independentes. Israel deixando alguém entrar independente para conferir? Ainda, o Ministério da Autoridade Palestina e Ramalai confirmam esse mesmo número, porque as pessoas têm nome, têm sobrenome. eles confirmam o mesmo número. Além disso, o Unicef confirmou o número das crianças mortas, mas a mídia nossa aqui no Brasil não leia e não escuta, não quer ficar repetindo a mesma mentira. E a história vai mostrar quem, vai revelar quem estava do lado certo, quem estava do lado vergonhoso, genocida. Não vai perdoar para alguns jornalistas, algumas mídias aqui brasileiras, estou falando sobre o Brasil, porque muitos países já mudaram e melhoraram não é suficiente, mas mudaram muito. Por exemplo, BBC, que na Inglaterra, que a Inglaterra entre poucos países do mundo que considera Hamas como... o BBC mesmo nunca, nunca, não usa e nunca usou a característica, a palavra terrorista para Hamas. Respeitando, respeitando a opinião do... aquele que assiste. Ele, ele vai fazer julgamento sozinho se ela é terrorista ou não. Eles não usam a palavra de terrorista, apesar que ela é de Reino Unido e Reino Unido concederam Hamas desde 2021, que é como organização terrorista. Mas o BBC não usa, não aceitou isso. E quantos países do mundo que estão considerando Hamas entre 198 países do mundo que eu tenho na ONU, só 30 países, inclusive alguns países de banana, como se chama República Banana, que não é importante, é relevante, mas todos juntos são 30 países entre 198, então 168 países do mundo não consideram Hamas como movimento terrorista, porque não é. E a nossa mídia no Brasil continua a falar isso. Então, não respeita o... o povo que está assistindo, não respeita a profissão, e não respeita a ética. eu posso sobre o antissemitismo, porque como foi ontem, hoje o antissemitismo, primeiro, para nossos também que nos assistem aqui, para saber, quem são os povos semitas? Os povos semitas são aqueles povos de Sam, filho de Noé, aquele do Oriente Médio, então europeus não são semitas, com certeza, que o antropologista sabe disso muito bem, né? Europeus não são semitas, judeu do Oriente Médio é semita, que é de origem do Oriente Médio, judeu convertido, que ficou judeu lá na Europa, na Rússia, na Hazaristã, no século XI e no século X, ele não é semita, de jeito nenhum, ele sim é seguidor da religião judaica, mas não é semita, e há cientistas judaicas, judeus, eles confirmam que 85%, 85% dos judeus hoje em dia não são dos filhos do Israel, que é Jacó. Então, 85% deles não são semitas. Do outro lado, os palestinos, a maioria são semitas, são daquela Oriente Médio, até a fisionomia do palestino é semita, europeu, na fisionomia da maioria dos judeus hoje em dia, não tem fisionomia de semita. Então, será que o palestino vai ficar contra si mesmo? Por que ficar antissemita? Essa invenção de antissemita só para você não criticar o sionismo, porque não acredita no genocídio. Quando você fala contra o genocídio, ah, você é antissemita? Não, a gente não tem nada a ver, não contra semita, porque somos semitas. não temos nada contra judeus, porque é uma religião monoteísta e nossos irmãos, judeus, não temos nada contra eles. Nossa luta não é contra judeus, ela contra colonos, contra terroristas, contra bandidos, que são, por acaso, grande parte deles, a parte extremista dos judeus, como foi uma parte dos muçulmanos que fundou o Estado Islâmico e graças a Deus foi derrotado e não tem mais. E esse Israel também projeta o sionismo precisa ser derrotado porque ele é muito perigoso para a humanidade. Eu acho interessante que tu traga a questão da diferença do sionismo para o semitismo, porque é algo que a gente tem trabalhado muito aqui em todas as nossas lives, que a gente tem trazido, mas que é algo que a gente percebe que ainda num geral, não da nossa comunidade que é muito bem informada, mas no geral ainda há confusões e ainda há até falta de informações a respeito disso, confundindo não só semitismo com sionismo, como com o antisionismo com o antissemitismo e isso acaba de alguma forma sempre trazendo discussões que colocam nas nossas bocas palavras que nós não estamos dizendo. Gente, nós estamos com meio dia 39 minutos, estamos aí bem lentos ainda na nossa contribuição, então vamos lá, vamos pingar, vamos ajudar o DCM, estamos também com mais de 900 pessoas, já era para ter muito mais gente do que isso e a gente precisa de vocês, porque senão o algoritmo vai nos tratando desse jeito que a gente já vem falando há bastante tempo. Vamos compartilhar, vamos curtir, vamos apoiar. Eu quero mostrar aqui para vocês imagens que nós temos de mais uma grande manifestação acontecendo em Londres, Londres que está aí se tornando talvez a cidade com as manifestações no mundo ocidental maiores, é importante lembrar também que tem grandes manifestações que nós já registramos aqui acontecendo no Irã, no Iraque, na Turquia, no próprio Egito, então, mas Londres, mais uma vez, não vou colocar todo o vídeo, mas só para a gente ter aqui esta tomada aérea do que está acontecendo lá no momento. Inclusive, nessas manifestações fica sempre muitos judeus antisionistas. Sim, sim, judeus antisionistas, exatamente, com não só tipicamente identificados, como também com faixas, com cartazes e com tudo isso. E bandeira da Palestina também. Bandeira da Palestina. Inclusive, aqui no Brasil temos muitos lutadores valentos contra antisionistas aqui, jornalistas, acadêmicos, judeus, que temos cooperação com eles, somos amigos, não temos nada contra judeus, pelo contrário, eles são nossos amigos, nossos companheiros na luta contra o sionismo. O sionismo, as Nações Unidas, em 1977, sabe, o professor Luviário, na resolução de 3379, ela considerou que o sionismo equivale racismo e discriminação racial. Isso alguém vai apoiar? Agora, essa resolução, alguém vai falar, mas ela foi cancelada. Foi cancelada 20 anos depois por chantagem dos Estados Unidos, só ele pode fazer o que quiser. Foi, ah, para começar a negociação com os palestinos, vocês têm que cancelar essa resolução da ONU. Mas não mudou nada da realidade do racismo, do sionismo. Exatamente. Exatamente, não muda nada e a gente tem, então, sempre a preocupação aqui de trazer as informações o mais correta possível e esclarecer a população em geral, porque, embora a gente tenha o nosso espaço democrático, nós também temos que fazer os contrapontos a tudo aquilo. Quanto ao chat, gente, eu não estou vendo neste momento, falo em meu nome, não o nome do canal, eu não estou vendo neste momento nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de ofensa que justifique qualquer tipo de bloqueio de opiniões divergentes. O que nós vamos fazer é sempre, na medida do possível, colocar a opinião e a posição do canal, mas aquilo que não for baseado em ofensas não vai ser impedido de atuar e de acontecer em hipótese alguma. Meio de 42 minutos, vem para a Catalita Sotero, vamos ler as mensagens, os superchats, porque passou muito rápido essa primeira parte da nossa live contigo, Tarita. Sim, olha só, pessoal, eu estou atualizando para vocês aqui no chat, separei alguns comentários, mas eu quero reforçar os pedidos que o Viaro vem fazendo sobre as contribuições. Ainda faltam R$ 431,00 e mais quatro novos membros para a meta dessa live. Então, quem puder, enquanto eu for lendo aqui as mensagens agora, vamos colorir o chat, enviem perguntas e comentários aqui, participem conosco através do superchat, é uma forma que vocês têm de contribuir para o canal e também participarem aqui, conversarem conosco, conversarem com o convidado. Então, por favor, quem puder nos ajudar aqui, é a forma que o DCM tem para manter o canal e seguir, então, informando vocês e trazendo todos esses contrapontos, esses debates e essas reflexões. Olha só, a Nádia Martins aqui trazendo uma mensagem que ela tem fé de que todos os brasileiros irão conseguir sair de lá, é o que nós defendemos e queremos, né, Nádia? É isso que a gente tem defendido aqui todos os dias. Adriano Barbosa de Buenos Aires, inacreditável que tem político que cobre o rompimento de relações com Israel. É decretação de morte de brasileiros, isso vai cair nos braços do governo atual. É isso que o Adriano aqui está colocando. A Feife aqui trazendo também, Palestina Livre, Brasileiros Livres. Leandrete, obrigada pela contribuição aqui com o pingo dela. O Pablo Antunes está falando 75 anos de colonialismo e massacre de um povo. Isso é racismo que leva a um genocídio. A Leila Araújo aqui trazendo esse esclarecimento que o Viaro também está falando. Não se confunda antissemitismo com antisionista. São coisas diferentes. A Lei da Caldas seria justo, ela está colocando aqui, lançar míssil numa comunidade sob o pretexto de matar alguns traficantes. ela está colocando essa questão. A Maristela Goulart, sim, doutor Armadi, essas mortes e destruição nos deixam arrasados, principalmente das crianças, por quanta monstruosidade. E a Lei da Caldas também aqui dando uma dica, assistam Nascidos em Gaza, documentário feito em 2014. Vejam o genocídio já praticado lá, bem antes do ataque de 7 de setembro. E o Júlio Beraldi está fazendo uma pergunta aqui para o Armadi. Quem é Jesus e Maria para o islamismo? Muito bem, eu quero antes passar para o Armadi e só falar para o nosso chat. Sempre que a gente traz essa comparação com as comunidades, sobretudo as comunidades do Rio de Janeiro, a gente sabe que existe aí uma falsa simetria ou quase isso, nós também não podemos fazer, e eu faço essa comparação também, mas sempre deixando bem claro que nós estamos com a Sara Vivaco, eu vou interromper meu comentário aqui, coloca ela junto conosco, por favor. A prioridade é da Sara Vivaco, direto do Egito. Sara, você nos ouve? Oi, Viaro, tudo bem? Oi, doutora Médio, como é que vocês estão aí? Tudo bem, estamos te ouvindo perfeitamente, Sara. A internet aqui é muito melhor do que a britânica. Então, só para falar para a nossa comunidade, Sara Vivaco está direto do Egito, cobrindo para o Diário do Centro Mundo. Sara, por favor. Vou explicar um pouco para vocês o que me trouxe aqui no Egito. Eu recebi uma chamada de um grupo de jornalistas, ativistas, advogados, que vendo a situação dos hospitais de Gaza, vieram aqui para o Egito para tentar conversar com as autoridades e fazer uma pressão sobre as diferentes autoridades para que se abra as fronteiras de Rafa. a gente sabe que existem vários caminhões que estão sendo impedidos de ajuda humanitária e de insumos médicos que estão nesse momento sendo impedidos de entrar, como também não existe corredores humanitários e como também o Estado de Israel está mantendo reféns a vários cidadãos ali dentro. Então, é uma organização inédita de pessoas de vários âmbitos sociais, o Lawyers Guild, o Samidu, outras associações, Max Blumenthal do Grey Zone, Richard Madhurst, nós temos Chris Hedges aqui amanhã e possivelmente o Nelson, o neto do Nelson Mandela. Então, nós estamos somando um grupo aqui para poder vir conversar com as autoridades e fazer um pedido urgente para que se abra as fronteiras de Rafa, para que possa entrar essa ajuda humanitária, para que eles possam sair, para que exista um corredor humanitário ali. Nós sabemos que dos 30 hospitais que existem em Gaza, 25 hoje não operam mais, estão inoperantes, ou por falta de insumos ou por falta de eletricidade. E aqui eu estou com o Jordi, que ele é egípcio, mas ele fala plenamente espanhol, ele morou na Espanha, e eu vou perguntar para ele, eu queria fazer algumas perguntas para ele, se vocês quiserem fazer também, sobre o papel egípcio nessa guerra. A gente sabe que o Egito tem um papel de ambivalência, tem um papel com Israel e com os Estados Unidos de ambivalência, e também de grande parceria com os Estados Unidos. O Egito é o segundo país que mais recebe dinheiro americano, é um país que dá para ver militarizado, então eu queria fazer algumas perguntas para ele, eu queria deixar vocês à vontade também. Nós vamos falar em espanhol. Jordi, muitas graças por atender, vou colocar aqui para que podes ouvir, muitas graças por atender o nosso pedido, estamos falando diretamente do Brasil, e a minha primeira pergunta, qual é o papel de Egito, da sociedade egípcia, e do governo egípcio na questão palestina? Nada, a Egito, sempre pensamos que palestina para os palestinos, e não têm que deixá-los de seu terreno de terra, a outro sitio para ser um país como Israel mais grande porque têm o sonho, o sonho em cima, que têm um país do frato anilírio, que ocupam toda a zona esta, deixá-los palestinos de palestina, e deixá-los de seu terreno de terra, e a Sinai, e a Sinai é a nossa, e palestina e para os palestinos. ele falou que existe de Israel uma tentativa de retirar o Sinai do Egito, de ter um expansionismo tão grande, de expulsar os palestinos e de também pegar a parte do Sinai para eles. Então, ele está me contando aqui que a população egípcia, o que se chama de rua árabe, e essa rua árabe está em solidariedade com a Palestina. Como se explica que há muitos caminhões de ajuda humanitária aí na franja de Sinai e não entram? Por que não entram? É por o governo egípcio? É por o governo de Israel que querem matar o máximo de gente de Palestina, que não querem um poder de segurança para que ocupem fácil quando querem, roubar fácil quando querem, porque são povos que se roubar a roubar. Querem roubar só. Eu perguntei o que explica o fato de ter caminhões e caminhões de ajuda humanitária ali no Sinai e esses aviões não poderem entrar. Eu perguntei que isso aí é uma omissão das autoridades egípcias ou o que é isso? Ele fala, não, na opinião dele isso é uma questão de Israel que ele acha que é deliberado para que se mate o máximo de número de palestinos possíveis para que eles então possam invadir aquelas terras e se apropriar e dar continuidade ao espólio que vem seguindo com relação à Palestina. Viara, você tem alguma pergunta específica? A doutora Médici quer fazer alguma pergunta para o Jordi? Boa tarde, Sara. Eu sei que o nosso amigo ele não representa o governo e não vou fazer para ele uma pergunta assim. Agora, mas também não tem liberdade de expressão para ele colocar ele no problema também, pode não sair de lá. Aí, a opinião quando ele pode falar sobre isso agora, por que o Egito não abre a fronteira? Israel, não existe Israel, força israelense entre Gaza e entre o Egito. Essa vontade do Egito, por que ele tem que escutar a ordem do Israel e os Estados Unidos para abrir a fronteira? Depende de uma ordem de Israel e dos Estados Unidos para abrir suas próprias fronteiras. que vão abrir, vão mandar as coisas mas vão atacá-las e destrozá-las com a ajuda que chegam. Os esraelenses não vão deixar nada que entre para a Palestina para a Ídala. Eles querem machacar e joder por joder e deixar todos os palestinos de Palestina. Não só de Gaza, de Gaza, de Ramallah. Cada dia entra Ramallah. Dizem a guerra com Gaza, mas cada dia mata Ramallah também. O que ele está me falando aqui uma vez que essas crianças... Eles querem... Entendem como que elas... Querem um país grande, querem ter mais terreno de terra, querem trazer todos os terroristas de fora, de Israel, para joder toda a zona árabe. O que ele entende é que... O entendimento dele é que uma vez que o Egipto vai abrir a fronteira no final, mas que ele acha que quando abrir a fronteira as forças israelenses irão vir, irão destruir essa ajuda, irão impedir que essa ajuda entre. Então que ele acha que não é só uma questão de abrir essas fronteiras, que existe um problema projeto de Israel de colonizar a região, de expulsar não apenas os palestinos, mas as pessoas na Cisjordânia e de tirar do Meio Oriente o mundo árabe. Mais alguma pergunta. Eu quero saber, Sara, se há um entendimento, se há uma sensação de pressão dos outros países árabes em relação ao Egito nessa situação de relação com Israel. Entendes que os demais países árabes estão pressionando a Egito para que tomen uma atitude clara com relação a Israel? Eles querem levar nós ao problema. Israel não está fazendo só a guerra contra a Palestina. O pior de tudo, que tudo o que se chama a União, Estados Unidos, especialmente Biden, e depois um como Macron, hijo de Buta, entende? Lo amamos de todo aqui, entende? Israel está fazendo a guerra. Todo o mundo em Europa e nos Estados Unidos está fazendo a guerra contra a Palestina. Ele fala que é o seguinte, essa guerra não é só de Israel, que existem outros atores nessa guerra, que seriam a Europa, a própria ONU, a própria Europa. Europa, Angleteria, França, Alemanha, eu queria perguntar para ele, hoje o presidente do Egito, ele fez uma declaração falando que acha absolutamente absurda a situação que ele propõe a solução dos dois Estados, uma fronteira de 1967, e eu quero perguntar para ele se isso é simplesmente uma fala vazia ou se tem algum significado geopolítico. Hoje o presidente de Egito disse que é um absurdo o que acontece aí, que a solução dos Estados tem que ser reimplementada, que as fronteras antes de 1967 teriam que ser reimplementadas. Eu te pergunto, isto é simplesmente um absurdo ao vazio ou isto carga um peso geopolítico, tal declaração? é de verdade, todos têm que estar os dois, mas eles não querem mais que eles. Mas está afirmado, estavam de acordo em Oslo, em outras situações, e nunca, a União Unida fez algo e nunca havia um país que se chama balastina. Entram em Aramala e dizem que há balastina. Entram cada dia, onde está o respeito na fronteira? Mas, você acha que a palavra do presidente egípcio significa algo? Pode ter algum valor político ou é simplesmente falar ao vazio? Ele está deixando a entender, vocês têm que entender que o Egito aqui não é um país, é um estado de supervigilância que tem isso, né? É uma situação descomplicada para as pessoas falarem, mas ele está, eu acho que eu entendi o recado que ele está dando, ele está falando assim, que só falar não é a questão, porque falar sobre direitos humanos, sobre democracia, esse é um papel que os impérios fazem, que o papel deles é diferente. Qual é o papel dos povos árabes agora, neste exato momento da história? Qual é o papel dos povos árabes neste exato momento da história? Que param de matar os negros e as mulheres na balastina. Não se pode entrar. Mas, qual seria o papel? Eles estão fazendo uma guerra, esta é uma guerra ou atacar hospitais e matar meninos e mulheres e atender casas. Isso não é uma guerra, é um terrorista já me encaneado. Mas, qual seria o papel dos árabes neste momento? Parar a guerra e não matar os negros e as mulheres e os enfermos nos hospitais. E como? Que tem que sair de Gaza e parar porque sempre vai a passar o mesmo. E quando tens um morto queres vengar e vais a matar três, quatro em cada sete e não tem polva. Como se pararia a guerra neste momento? Qual é a solução? em ocupar Gaza para fazer Israel grande. Eles querem ocupar Gaza. Alguma outra pergunta? Quer falar mais de alguma pergunta do Arned? Eu estou satisfeito. Eu tenho também uma outra pessoa que eu gostaria de convidar a falar aqui rapidamente. Ele é palestino-americano e ele é parte do Samidu que foi proibido agora. Jordi, muitas graças por ter falado com o Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada. o corte. Primeiramente, Sara, não precisa ter presta não. Eu disse que eu não tinha pergunta para fazer para ele, mas eu tenho pergunta para ti também e a gente quer te ouvir também. Eu estou aqui com o Jordi. Ele é palestino-americano e ele faz parte de um dos capítulos do Samidu. Eu vou pedir para ele explicar um pouco para a gente o que é o Samidu que foi agora proibido na Alemanha. Eles estão pensando em proibir na Europa. É um movimento que apoia a resistência palestina. Ele vai falar em inglês e eu vou traduzir. Tá bom? Eu vou falar com você em inglês muito brevemente para que possamos acertar uma frase breve e depois eu vou traduzir no final. Pode explicar para o nosso público o que é o Samidu? O que é o Samidu? O Samidu é uma organização palestina organização palestina baseada em Europa, na América do Sul e na América do Sul. nós organizamos organizamos a diáspora palestina e as comunidades indígenas e opressoras no Oeste contra o nosso inimigo comum, que é o imperialismo e o capitalismo imperialista. O Samidu, ele explicou que é uma organização de esquerda que apoia o movimento de resistência da Palestina, mas não apenas da Palestina, de todos os povos indígenas contra... e ele fala que eles têm um capítulo aí no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e a intenção deles é dar um apoio... Um apoio ao... Eu acho que eu vou um pouco falar porque está muito barulhento aqui. É um apoio aos povos que sofrem qualquer tipo de colonização. Um apoio contra o imperialismo ocidental. É isso que é o Samidu. Eu vou perguntar... Vocês querem perguntar para ele? Porque ele não é egípcio. Ele pode falar aqui livremente. Ahamed? Esqueci o nome do nosso amigo. George. George. George, boa tarde. Eu até poderia falar com ele em árabe. Fala em árabe e depois você fala em português para a gente. George, você fala em árabe? Eu falo em árabe em relação à língua, mas não... Não, vou falar então em português para que todo mundo entendesse e depois você traduz para ele. Então, como ele sabe, agora eu também espero que ele não tenha medo como tem na cidadania dos Estados Unidos e pode sair livremente. Aquele, o nosso amigo, ele é egípcio, ele não pode, porque eu entendo ele, pode não sair de egípcio, independente da cidadania dele, pode ficar preso até. Isso é a verdade. Agora, nosso amigo aqui, como palestino, ele sabe, a Gaza, algo pode impedir o regime do Egito abrir a fronteira com Gaza para a entrada das equipes de resgate, os médicos que estão esperando um mês para entrar, medicamentos com voz da ajuda humanitária, além que ele está obedecendo as ordens do Israel. Eu sei que a verdade é que não existe nada. Ele quer abrir, pode abrir sem falar, sem nenhum. Ele tem medo, se eles ficam atacados quando entram de Gaza, essa não é responsabilidade dele, quando entra... O Israel ataca quem quiser. Aquele que entra em Gaza, ele vai entrar na responsabilidade dele própria. Israel, o Egito não é responsável entre Gaza, quando entra os convóios entre Gaza. Mas por que? Por que o Egito não deixa os atilistas, as equipes de resgate e ajuda humanitária a entrar? Por que as autoridades egyptianas não têm um papel em não permitir acesso ao rafo a border de ajuda humanitária, de ativistas, jornalistas e de release de hostes de Israel. O que é o egyptian role em isso e por que? Agora, de course, egypt plays a crucial role. Egypt é o único era a border com o Gaza e, como assim, eles estão em cargo de todos que vêm e fora, mas eles dão muito de poder ao zionista ocupação ocupação ocupação. As forças zionistas têm câmeras e monitoramento e equipamento no cross de rafo. E são as autoridades israelis e americanas que dictam ao governo egyptiano o que fazer e quando fazer. ele está falando, claro, que o governo egípcio tem um papel ativo e não abrir as fronteiras de rafo. E ele fala porque essa soberania o Egito já delegou há muito tempo para as forças de ocupação sionistas como também já entregou para os próprios Estados Unidos. Ele fala da existência de um super sistema de vigilância ali controlado por Israel. Então, ele disse que o governo egípcio covardemente cede a soberania ali no Sinai para as forças de ocupação já há muito tempo. Basta dizer que houve seis bombardeios ali na fronteira de Rafa. Como que um país militarizado como Egito não ia se sentir ameaçado na sua soberania em ter o seu próprio território bombardeado? Alguma outra? Bom, fica aí para vocês continuarem perguntando. Não, a minha parte está bom, Sarah, eu quero depois é tratar algumas questões contigo mesmo. Eu tenho que sair daqui a pouco porque nós vamos para uma reunião de jornalismo. Mas eu queria perguntar para ele o que que são os objetivos do Hamas? Quais são os objetivos do Hamas? Pode falar um pouco sobre qual é o apoio que o Samidu dá à resistência palestina e por quê? Qual é o apoio que o Samidu dá à resistência palestina e por quê? Pode clarificar? Ok, porque nós operamos principalmente nos países imperial, eu tenho que estar muito cuidadoso com a minha resposta a essa pergunta. Samidu of course stands com a palestinian resistance. Nós estamos com a armed struggle e com a palestinian masses both in the West Bank in Gaza in 48 and throughout the diaspora. We understand that it is armed struggle that is going to liberate Palestine. It is not any of this liberal non-violence all peace and love sort of rhetoric that really accomplishes nothing material for the people. Hamas is the question about Hamas is objective OK I am going to close that I am going I going to that I will formular a but in linhas gerais Samidu he is a organization of left that support the diáspora palestina the resistance palestina the armada palestina and massas palestinas he 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 T he 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 e isso é simplesmente uma distração do mundo pseudo-progressista, liberal, dos países que têm o interesse nessa colonização, em falar em saída diplomática, quando eles sabem que essa está inviabilizada. Aí eu perguntei para ele quais são os objetivos do Hamas. Então, a primeira coisa, é importante reconhecer que a resistência palestina não é apenas o Hamas. A resistência palestina é diversa e representa os palestinos palestinos e todos os seus ideólogos e beliefs. Com isso a dizer, a resistência palestina é a principal objetivo de esta guerra é a all-for-all prisoner swap. A resistência wants a release de cada um dos 10,000 palestinos heldados em Israel-occupation prisons, sejam-se em charge ou em administrativo detenção without charge, em exchange para os 200-some Israeli prisões sendo mantidos pela resistência palestina palestina. Esse é o objetivo principal. O objetivo é, por todos, a liberação de todos os prisioneiros. Então, o que ele fala primeiro, que a primeira coisa que nós precisamos entender é que a resistência palestina não se resume ao Hamas. Ela é diversa, ela é formada por vários grupos, por várias ideologias, e elas representam a sociedade palestina como um todo. O que ele fala, o objetivo do Hamas nessa operação é fazer a troca de todos por todos, é trocar os 200 prisioneiros que o Hamas fez pelos mais de 10 mil palestinos que hoje se encontram em prisões israelenses, do qual eu vou acrescentar 700, são crianças menores de 15 anos, é a troca imediata dessas pessoas, dos 10 mil palestinos que estão ali em detenção, às vezes sem sequer qualquer indiciamento das cárceles da realência. Então, esse é o primeiro e o maior objetivo do Hamas. Muito bem, Sara Vivaco, a Direto do Egito. Tu pode entrar, Sara, a hora que tu bem entender, a prioridade é tua nesse belíssimo trabalho que está sendo feito aí. Tá ok? Um abração. Eu queria dizer, Biago, doutora Amédia, que nós estamos aqui com uma missão política mesmo. Nós queremos pressionar diferentes autoridades, embaixadores a entender por que não se abre, Rafa. Então, nós contamos com todas as pessoas que subam o hashtag OpenRafaNow. Abra-se, Rafa, agora. Subam todo mundo, se vocês puderem colocar a Thalita, hashtag OpenRafaNow no Twitter, para que pelo menos nós estamos falando de 20 dos 30 hospitais sem funcionamento, pessoas sendo bombardeadas. Nós estamos falando aqui do genocídio na nossa área, por isso que nós fizemos essa viagem de emergência aqui. Eu vou continuar levando vocês as informações dos nossos encontros. Nós agora vamos encontrar com a União, com o Sindicato dos Jornalistas do Egito, e eu vou trazendo mais informações para nós. E aqui nós esperamos estar aqui nesse fronte da luta pela libertação palestina. Até mais. Muito obrigado. Um abração, um abração para todos vocês. Obrigado, Sara. Parabéns para o seu trabalho. A saudação está a todos ali. Obrigada. Parabéns para o seu trabalho. E viva a Samiduna. Viva a Falastena. E eu, palestino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 13 horas e 7 minutos. Eu quero me despedir de ti também, Armed. Nós já estamos com o nosso próximo convidado aqui nos bastidores. E dizer para ti, Armed, que foi mais uma vez uma honra, uma satisfação falar, e que tu pode contar com a gente aí, no que for preciso, que nós continuamos nessa luta. Um abração, meu amigo. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Traz para cá, Thalita, o professor Francisco Marshall, para que a gente possa... Boa tarde, Francisco Marshall, meu querido. Como é que está, professor? Opa, perdemos o... Aí, voltou. Boa tarde, meu caro diário. Boa tarde, Thalita. Como vai? Como vai? As pessoas que acompanham aqui o DCM, que fazem esse trabalho incrível. Quero, antes de mais nada, cumprimentá-los. Toda a tua equipe, tu, o diário, todo o DCM, que nos dá um acesso, uma informação e reflexão política diante dessa circunstância patética, trágica e de onda que estamos vivendo. Então, parabéns. E vamos ver como as nossas opiniões e conhecimentos podem dar... Resolver é difícil, não? Não. Vamos proporcionar o quadro. Acho que a verdade tem uma dificuldade enorme para equacionar isso. Com certeza. Professor, o seu áudio está um pouquinho baixo. Não sei se tem como resolver isso. Nada que prejudique a fala. Mas está um pouquinho baixo. Se puder melhorar um pouquinho, para nós, fica melhor também. Consegue falar aí para a gente testar? Olha, eu estou... A Thalita pode tentar fazer um ajuste pela plataforma também, mas volto a dizer nada que prejudique, é só um ajuste realmente. Professor, vamos direto ao assunto. A gente teve várias repercussões. Inclusive, estamos com a Sara Vivaco no Egito fazendo um material belíssimo e estamos contando, inclusive, com uma internet maravilhosa no Egito que está nos ajudando também, tem vezes que a Sara vem de Londres e não vem com uma internet tão boa, como essa que ela está lá no Egito. Então, a gente pode... Quero lhe dizer que a gente pode ser, a qualquer momento, interrompidos, porque a prioridade é dela entrando no Egito com qualquer situação que ela tenha lá para falar. Mas, aqui, nas nossas repercussões, professor, nós temos, por exemplo, o John Mishimer, Mishimer, não sei pronunciar direito o nome dele, que é um especialista em relações internacionais pela Universidade de Chicago, ele disse, aspas para ele, Israel está empreendendo uma campanha de punição em Gaza, estão punindo a população civil, os israelenses estão interessados em causar uma enorme destruição em Gaza e, no processo, vão matar um grande número de civis. Parece, para mim, quando você faz isso, você está cometendo crimes de guerra. Se os israelenses estivessem se esforçando muito para atingir apenas o Hamas e evitar vítimas civis, você poderia apresentar um argumento coerente de que este não é o caso, mas eles estão fazendo isso, estão destruindo o lugar propositalmente. Esta é uma campanha de punição massiva. E ele diz ainda também que os Estados Unidos são definitivamente cúmplices desses crimes de guerra. Eu queria começar perguntando para o amigo essa questão de cumplicidade dos Estados Unidos e agora a gente teve, com a vinda lá da Sara direto do Egito, a questão também de que o Egito estaria ou pressionado ou com essa cumplicidade tanto com os Estados Unidos quanto com Israel, que é uma questão histórica. Isso, de alguma forma, no seu entendimento, pode aumentar uma possível escalada dos demais países árabes em proteção à Palestina ou a gente ainda está longe disso? Essa posição de compromisso americano com o Estado de Israel é histórica, ela é fortíssima, eu considero que ela é um interesse de Estado inegociável norte-americano, inclusive naquela espera que ultrapassa a opinião política, a opinião pública de artistas intelectuais, populações civis em geral, é o que está emprestado na estrutura estratégica do Estado americano. A gente sabe que existe em vários níveis de poder, por um deles, uma nação bélica, um império de natureza bélica com os Estados Unidos, ultrapassa o mundo político e jurídico também, comete atrocidades, comete horrores. Então, isso acontece em muitos cenários e, no caso de Israel, é a conexão mais intensa, mais forte. Em outros cenários, os Estados Unidos tiveram que se preocupar, que se preocupar, vergonhas, crises favorosas. E, em Israel, o pacto com o governo israelense, eu diria mais, até com o Estado de Israel, é tão sólido que eles não recuarão disso. Então, naquele tabuleiro, essa posição já é conhecida. Isso leva, por exemplo, a maior acomodação da Arábia Saudita e dos Emirados que há relacionados a ela, que teriam riqueza suficiente para financiar uma nova Palestina. Em vez de construir cidades eutópicas, no deserto, e paraísos artificiais, do grande capital gerado com a propância que eles têm, poderiam facilmente drenar recursos e superar o quadro de miséria, destruição, condições pecárias de vida que caracterizam a Palestina há muito tempo. Então, esse, meu caro Viário, deixa bem assim, explícito para nós que não há uma solidariedade árabe com o povo palestino. Assim, claro, eles têm elementos de identidade etnolinguística, em alguns casos profissionais também, em alguns poressem estratégicos, mas há uma hierarquia de prioridades. E nessa hierarquia, o que os palestinos têm a oferecer para o mundo árabe daquela região é menos do que eles recebem com a parceria dos Estados Unidos. Então, eu sempre escalco. Não é o caso do Irã, porque o Irã não tem essa conexão americana, pelo contrário, sofre a adversidade de uma série de restrições, de bloqueios, de pressões diplomáticas, de agressões também, permanentes. Não vou nem examinar o quadro interno do Irã, de nenhuma dessas nações. porque nenhum desses quadros é animador também, quanto à política interna, cultura interna, direitos humanos internos, direitos das mulheres internos, vida acadêmica interna, tudo é um caos em toda aquela região. Mas, quanto à política externa, o único player que realmente não tem nada a perder é o Irã. Mesmo a Síria, que já fez várias ações complementares contra Israel, em muitas circunstâncias, agora está muito fragilizada. A Guerra Civil foi pavorosa, construiu praticamente uma nação, eles não possuem unidade política, nacional, recursos, estão ali também de pressões muito ambíguas hoje da política externa da Rússia e da China. Por outro lado, então, agora, ampliando um pouco mais esse quadro, não é o caro viário que eu permito, há uma política maior que eu estava te referindo. Então, me parece que a China já fez movimentos muito ousados para evitar que o Irã fosse cooptado pela Arábia Saudita, e isso realmente muda muito o desenho de estratégias e de diplomacia na região. Então, assim, a solidariedade internacional, a mobilização internacional é mais forte do que a solidariedade dos países árabes. E o caso do Egito, então, é deprimente, patético. Dá para se compreender o que está no prazo disso, fluxo de valores, impurexias, variados, mas também a sonegação, o solapamento de valores históricos da nação árabe. Acho que os povos nunca viu o Lawrence da Árabe de hoje em dia, nem leu nenhuma literatura importante para saber como foi no século XX a luta do povo árabe para se colocar em uma situação jurídica, política e cartográfica que foi imposta pelas nações europeias após o império autonômico, e na qual eles agora pioram, como o povo. As diferentes nações sofrem hoje as consequências disso. E em relação à Turquia, professor, que é sempre uma dúvida muito grande que surge, porque primeiro teve a manifestação do presidente, do Erdogan, onde disse que a Turquia não ia ficar quieta diante do massacre dos palestinos. Curiosamente, ou coincidentemente, três dias depois, Israel destruiu um hospital palestino que foi construído pela Turquia. E nada foi falado depois disso. Agora nós temos a carta da primeira dama para a Janja, pedindo então que haja toda uma cooperação para que acabem com isso. A Turquia ocupa nesse cenário apenas o campo diplomático, são discursos na ONU, discursos no seu território, mas não há a possibilidade de um apoio também à Palestina no caso específico turco? Para de testar. Não vão enviar aviões, não vão enviar navios, não vão enviar exército. Se enviarem dinheiro já vai ser muito. Eu devido que eu faço também na razão necessária. Então, a Turquia está sendo uma zona de desconforto, ao contrário, desconforto, mostrar o desconforto das ações vizinhas, tornar mais clara a violência, a conformidade dos povos durante o que ele ocorre, mas não significa nem remotamente qualquer possibilidade de interferência direta. A Turquia tem sua relação com a Etan, está envolvida ali no Mar Negro nas proximidades de uma guerra que não acabou ainda, e tem ambições em seu relacionamento com a União Europeia, que a União Europeia tem, são ambições extremamente complexas, tem uma memória do genocídio armênio que eles não reconhecem, tem o apoio da Alemanha, tem o apoio da França, e ali dá um impasse diplomático que não podem agredir a União Europeia em nenhum elemento que você acredita. Então, em vista disso, aqui não se pode esperar da Turquia qualquer ação enérgica, sobretudo do ponto de vista velho, comunitário. Mas é muito bem-vinda a posição do Abraham apresentando um sinal amarelo de que nem todas as nações daquele cenário geográfico estão em conformidade com o Leoporto na Sáquia entre nós e o Alvaro. O representante de Israel na ONU e que vem trazendo várias declarações polêmicas, o Gilad Erdã, ele agora recentemente na ONU disse que muitos dos trabalhadores da Agência de Assistência e Obras das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina no Oriente em Gaza são membros do Hamas e que chegou a hora de acabar com o mito dos fatos fornecidos pela ONU. A pergunta que ele faz nem é somente em relação a esse cidadão e isso que ele fala, mas a ONU em si está em uma situação de perda de credibilidade muito grande. O próprio presidente Lula vem falando que a ONU tem que ser revista aos seus mecanismos, sobretudo segurança de paz e a gente viu muitas tratativas não só com a presidência do Brasil no Conselho, mas também depois agora e essas tratativas não são efetivas ou não são eficazes. Chegar um representante de Israel na ONU e simplesmente atacar ou contestar ou botar o dedo em riste e nada faz. Qual é o papel da ONU hoje, professor, em 2023? Mas ainda tem algum papel ou é apenas e tão somente burocrático? Não, sem dúvida que a ONU tem relevância, porque estamos aqui falando dela e o mundo inteiro desse ouve, mas ela não é fonte de ações diretas, militares, ela é, na verdade, um pivô estratégico da diplomacia internacional. As coisas se repercutem muito. A expectativa que temos de ações imediatas e totalmente eficientes é que pode nos fazer crer que a ONU é irrelevante, mas claro que não. A repercussão diplomática é a maior do planeta. O que ocorre na ONU ainda é a principal cenário de troca de opiniões. Mas isso também me lembra, meu caro, que é nosso papel, eu como intelectual, e também como intelectual jornalista, todas as pessoas que se defrontam disso tudo, que não somos nem nações, nem grandes empresas, nem representação étnica ou profissional, nada disso que fala nas nossas funções, tem o dever de declarar as coisas. O que tem que ser dito nesse quadro é que é um cenário de hipocrisia monumental. Hipocrisia monumental que gera uma fonte de violência perpetuada, solapando o direito à autodeterminação entre o povo palestino, que sofre constrangimentos inaceitáveis, e dentro das hipocrisias inaceitáveis está essa atitude do representante Israel junto ao fórum que criou o Estado de Israel. Claro, criou um cenário de remorso das nações ocidentais, da Europa e da América, porque foi sob a sua égide, não sob a sua égide, mas enfim, no seu cenário que ocorreu a catástrofe na Europa, que foi a holocaustia, antes daquilo houve um compromisso global, simultâneo e solidário da criação da ONU a criação do Estado de Israel. Então, a ONU é um fundamento do Estado de Israel. Israel não deveria desenhar com tanta arrogância o que é ali apresentado num cenário de debate, discussão. Quanto a declaração do representante que a amanda do Hamas na estrutura assistencial na Palestina, sim, certamente há. Não estou lá para observar, não vi o que dizia de ninguém, mas todos sabemos que o Hamas é uma instituição social, um papel assistencial, está entranhado numa sociedade, tem um relacionamento orgânico para aquela sociedade, cumpre funções que ninguém mais cumpre, é parte da sua liderança naquele cenário. Então, sim, é possível que haja. Será isso razão para destruir hospitais ou para se estrangular qualquer ajuda humanitária? Não, né? Porque é parte de uma complexidade do quadro e usar esse papo compreensível, não tem nada de artificial. Eles não estão usando essas posições como escudo, trincheiro, de defesa, realizando as missões humanitárias que eles cabem na sociedade ativista. E usar esse documento para simplesmente atacar e descrever tudo, evidentemente, que é uma profeia e não acertar. Está bem declarado isso. Certamente, o Hamas é muito importante na sociedade palestina, é uma organização complexa, estamos tratando de um quadro complexo que é uma organização complexa. E criminalizar a palestina trivial do Hamas e matar vidas que nós temos como argumento de atingir o Hamas, é parte das ambições inaceitadas. A gente tem mais imagens de manifestações pelo mundo, 13 horas e 23 minutos. Vamos continuar aí, gente, curtindo, compartilhando e contribuindo com o DCM. Temos imagens da cidade do Cabo, na África. Vamos ver aqui rapidamente a manifestação. Então nós continuamos tendo manifestações por todos os cantos do mundo, esse da cidade do Cabo na África do Sul e solidariedade à Palestina, mais uma manifestação muito grande na Inglaterra, em Londres e mais manifestações também por cidades europeias e a gente sempre vai trazer aqui os registros depois de checar a ponte para trazer essa dimensão. Continuamos tendo manifestações no Brasil, mas curiosamente ainda as manifestações do Brasil elas não se comparam ao tamanho das manifestações que ocorrem no resto do planeta, não só na Europa, mas no resto do planeta, as manifestações brasileiras ainda são muito pequenas. Professor, nós tivemos uma manifestação do nosso ministro das relações exteriores e curiosamente nós tivemos essa repercussão ou não, curiosamente, essa repercussão a respeito da reunião do Bolsonaro com o embaixador de Israel no Brasil, os bolsonaristas conseguiram ontem inclusive subir uma hashtag no Twitter Bolsonaro Nobel da Paz, que é típico deles, evidentemente, e conseguiram subir essa hashtag com muita força, ontem ela chegou a ficar nos primeiros lugares por bastante tempo, e aí o ministro então brasileiro ele foi escutado por ser aqui da Globo News, eu vou colocar aquela pequena para que a gente não tenha nenhum tipo de problema de direitos, mas é rapidamente a fala do nosso ministro vale a pena também escutar, vamos lá. Em primeiro lugar, como você mesmo mencionou, a conjectura, eu acho que não passa de conjectura, eu não falo com o embaixador de Israel aqui, eu falo com o chefe dele, que é o ministro das relações exteriores, que me garantiu nos últimos 30 dias, temos conversado constantemente, mais recentemente falei quatro vezes com ele por telefone, a última vez foi ontem, em que ele deu garantias do governo de Israel que os brasileiros estariam na próxima lista, os nomes foram incluídos na lista, o que aconteceu é que hoje não saíram, eu só posso me referir a fatos concretos em contatos oficiais de governo a governo, e eu tenho mantido esses contatos por instrução do presidente Lula para viabilizar essa saída o mais rápido possível, o Itamaraty está totalmente envolvido, totalmente focado nessa operação, eu inclusive acabei de ser informado que os 34 brasileiros que estavam divididos em dois grupos, um próximo a Rafa e outro em Caniunes, foram reunidos hoje em próximo a Rafa num novo endereço, numa nova localidade que foi disponibilizada pela Embaixada do Brasil em Ramallah para que estejam mais próximos e reunidos prontos para saírem assim que for autorizada a abertura da passagem. eu acho que foi além das informações referentes à saída dos brasileiros tem um recado muito forte que não chega nem a ser uma indireta mas é uma direta onde ele diz eu não falo com o embaixador eu falo com o chefe dele que é o ministro das Relações Exteriores de Israel então não vou falar com esse embaixador que falou com o Bolsonaro e que aí deu toda essa polêmica essa repercussão de que o Bolsonaro estaria influenciando a saída dos brasileiros antes de encaminhar a pergunta o Aloysio Nunes que é ex-chanceler brasileiro ele inclusive foi entrevistado pela Carta Capital e ele disse achar que Bolsonaro tem mérito por saída de brasileiros de Gaza é um delírio essa foi a fala do Aloysio Nunes que foi do governo Michel Temer e que tem ampla experiência inclusive em relações internacionais a pergunta para o Limpasto é justamente em relação a isso que aconteceu o embaixador de Israel receber Bolsonaro Bolsonaro tratar o bolsonarismo já ficar atiçado aí Bolsonaro o mito de novo Bolsonaro o Nobel da paz e o nosso ministro das relações dizer eu não falo com o embaixador eu falo com o chefe dele na esteira de estudo professor todo mundo falando tem que romper relações ele disse romper relações com Israel agora não é um risco essa é a pergunta que ele faz porque o pessoal diz a Bolívia fez isso o Peru fez isso nós não estamos falando de países de pouca expressão estamos falando do Brasil eu queria ele ouvir sobre isso não é um risco romper relações ou mandar o embaixador embora enquanto a gente tem gente ainda para sair de lá que não saíram qual é a sua opinião sobre isso o modo que tu formulaste a pergunta deixa claro que esses brasileiros brasileiras estão lá guardando a permissão para sair são reféns do Estado de Israel são reféns de guerra e são reféns da sua política externa da ocupação da Palestina porque são eles que controlam a campeã então estão usando esses brasileiros como que tem de uma política por isso a diplomacia brasileira tem evitado ser mais agressiva como deveria ser para preservar a vida dos brasileiros é bem claramente isso então um pouco falei de hipocrisia evidentemente é deplorável em qualquer circunstância haver defenso porque são civis não são peças estratégicas do plano de guerra não tem poder decisório são vítimas são pessoas como eu como tu para o meu vizinho minha vizinha minhas filhas nossos amigos e amigas que são capturados e tornados cativos como se fossem animais presos lá como ele era os animais então esses brasileiros que estão lá por que estão lá estão lá porque são reféns estão cativos porque não deixam 34 brasileiros saírem abrem a fronteira saem direito de ir e vir querem sair essa nação se esquece do que que teve que ser feito inclusive com cooperação da diplomacia brasileira fortemente para que judeus escapassem do furor da fúria nazista na segunda guerra obtendo credenciais planuflando muitos casos de testemunho de esforço diplomático esforço social esforço e agora o exército israel está retendo reféns para que morram lá levando bomba na cabeça bomba que não causaram evidentemente não está enviado desculpa não alterar a roupa mas é que é preciso aqui nós darmos a paixão necessária para esse ultrágico que está acontecendo o ultrágico que está acontecendo e os brasileiros são reféns e por isso esse ministro Mauro Vieira não disse que tinha que dizer evidentemente que cabe a ele falar com o embaixador que bravata é assim olhar a chiquilula que vai dar um chão de rouro nesse mau elemento vem fazer política partidária interna no Brasil em solidariedade à extrema direita que são genocídios um como os outros é por isso porque o extrema direita tem que ter solidariedade então vão interferir na política interna no Brasil não é o caso creio eu para a ruptura diplomática de Israel de forma alguma é uma história muito ampla há uma comunidade israelita forte há uma comunidade judaica muito forte há uma relação diplomática de Brasil com Israel há cidadãos israelenses aqui então não há nenhuma razão para a ruptura como a Bolívia fez mas chamar o embaixador ou expulsá-lo será compatível porque a democracia é baseada na reciprocidade e se esse embaixador se for no João Chino como se assim se ele fez cometeu esse ultraje de interferir na política interna brasileira sobretudo apoiando um delinquente que é esse Bolsonaro que tem tido muito custo conseguiu se livrar dele na margem pequena nós conseguimos festejarmos e ele vem aqui agora botar lenha na piqueira dessa demência desse monte de gente estúpida e fica achando que Israel por ter relação com o Velho Testamento tem a ver com a confissão pentecostal que anima parte do gado personalista mal sabem eles que o Jesus Cristo é um dos principais temas de piada em Israel de deboche que nada vê Israel conquistado Israel com o povo do Velho Testamento ele escreve os israelitas de violência como se fosse a mesma coisa e não é a violência de sociedade agora são por exemplo judeus do mundo inteiro sofrendo cresceu o antissemitismo claro que cresceu é um horror temos que denunciar também o antissemitismo pavoroso agora temos que apurar as causas disso porque lá em Israel estão produzindo fatos esclarecedores que terminam repercutindo pavorosamente para o que é claro então as judeus que são israelitas e que estão criticando a política de Israel aqui se eu faço fisco intelectual se tu faz isso claro claramente tu faz acusado de antissemita e que bom se a gente tivesse uma procuradoria forte para coibir essa calônia porque se uma coisa de crime é uma calônia criticar o estado de Israel não é uma calônia é um dever como criticar o estado do Brasil eu acho que isso aí iria do Brasil para defender o país então governado por aquele monstro claro que não só quem me escreveu manifestar como eu ouvi muitas vezes a sua indignação com o que era feito com os indígenas com os amazônicos com as artísticas com quantas minerias com a população de BTI por UAPS com todos esses grupos durante a era anterior se eu me revoltasse com isso o que eu seria se não um hipócrita em esse tipo eu não quero vestir o chapéu então assim a unidade da nação de povo não é o seu governo sobretudo quando a democracia é muito frágil no nosso caso no Brasil por razões diferentes ao caso no Israel e eu apoio sim meu caro que tão logo resolva esse caso dos reféns brasileiros reféns brasileiros retidos indevidamente pelo estado de Israel não há nenhuma justificativa não são criminosos estão com risco de vida podia ser eu que já andei para aquela região muitas vezes não fui a Gaza não faço nas áreas palestinas já mas tive contato conheço tenho relações fortes por lá talvez isso é profano nossa essa noção trágica das pessoas nossos compatriotas nossos compatriotas reféns o Brasil está de reféns o Brasil não pode exercer a sua soberania diplomática e praticar o fundamento da diplomacia que é a reciprocidade e chamar esse primeiro lugar chamar esse embaixador de 8ª categoria para passar uma vergonha depois expulsar o país que seria compatível com a ofensa que o religião tudo bem gente 13 horas e 36 minutos olha só faltam 24 minutos para acabar nessa live e vocês sabem que nós temos um custo o DCM não possui nenhum tipo de apoio patrocínio e nós precisamos ainda de 304 reais para pagar a nossa live a gente sempre fala a gente não está aqui para pedir dinheiro não é isso mas esse dinheiro é o dinheiro que paga a live ou seja paga os nossos salários paga toda a nossa organização então nós temos mais de 1.200 pessoas aqui online 1 real 2 reais de cada um e nós já passa muito mais disso que a gente precisa então vamos compartilhar vamos curtir vamos comentar e vamos mandar superchat para que a gente possa aí cumprir com a nossa meta financeira também professor nós tivemos nesta semana uma declaração do senhor Robert Kennedy Jr autodeclarado candidato independente nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos eu quero acompanhar junto com o amigo a declaração deste candidato independente é ótimo desse candidato dos Estados Unidos e para a gente depois comentar esta fala dele porque deu o que falar e israel is critical e israel is because the bulwark for us in the mid-ease it's almost like having an aircraft carrier in the mid-ease it's our oldest ally it's been our ally for 75 years it it is been an incredible ally for us in terms of the technology the exchange and you know in building the ion dome which we paid a lot for has also taught us enormously about how to defend ourselves at home for missiles so those military expenditures are you know are all going 75% of it goes to US companies under the agreement under the MOU but if you look at what's happening in the mid-east now Iran is now a closest allies to Iran are Russia and China Iran also controls all of Venezuela as oil Hezbollah is in Venezuela they have propped up the Maduro regime and so they control that oil supply BRICS Saudi Arabia is now joining BRICS so those countries will control 90% of the oil in the world if Israel disappears the vacuum in the mid-east which is you know Israel is our ambassadors our presence our beach ahead of the mid-east and it gives us it gives us ears and eyes in the mid-east it gives us intelligence it gives us the capacity to influence affairs in the mid-east if Israel disappeared Russia and China would be controlling the mid-east and they control 90% of the world's oil supply and that would be cataclysmic for US national security so that's the answer a me pareceu transparente sem nenhum tipo de medo de receio de absolutamente nada Israel nos garante a possibilidade de não ceder o controle do petróleo para os outros países do BRICS com a Arábia entrando no BRICS é mais ou menos aquilo que estamos falando muito nos Estados Unidos e que o Biden também falou que se Israel não existisse teríamos que inventá-lo ou como diria o meu querido orientador do mestrado o professor Mário Maestre rapaz nem corar eles coram uma frase que o Maestre sempre me disse nem corar coram por detrás desta fala professor está implícito a Palestina que se exploda a gente não está nem aí para Palestina se há um problema para Israel vamos varrer a Palestina em fim de papo é isso é uma fala muito importante tem teor histórico extraordinário só não é um sincericídio porque ninguém morre exceto o palestino oprimido pelos resultados dessa política então seria um sincericídio quando o outro morre mas assim ele declara que o a pouco havia também a contato que há interesses de estados muito sólidos inamovíveis entre os Estados Unidos e Israel isso nos leva para algumas coisas contestáveis nessa fala só essa farsa de achar que o Irã controla o petróleo da Venezuela isso não tem base a questão é uma diferente a presença é secundária diante da situação nacional e se fosse examinar esse quadro seria um outro contexto e não neste contexto retórico em que essa imagem é usada para criminalizar a Venezuela diante da opinião pública americana então descartada essa bravata ideológica que é uma imagem retórica o restante é explícito é o quadro que conhecemos compromisso não no vida e ele nos leva para um outro campo da questão igualmente complexo é o fato de que efetivamente se pode dessa fala e do histórico das atitudes de Israel concluir que é sua missão sim abafar o povo palestino porque a questão de fundo que não é elaborada que deveria ser elaborada de modo responsável pelas ações juridicamente constitutas pelo Estado é porque os palestinos não tem direito a autodeterminação e o sofrer para o Estado pelo que fizeram lá em 1948 quando houve um erro estratégico das nações árabes recusaram aquele acordo enfrentaram uma guerra perderam a guerra depois o Israel ganhou a guerra ganhou a sua solidez como uma nação mas o povo palestino está ali uma parte dele não está ali sendo a maior diáspora do planeta terra maior diáspora recente do planeta terra então fica presumido para toda a eternidade o fato de que então tendo errado lá em 1948 não aceito aqueles termos contestaram belicamente perderam a guerra devido a isso é ilegítimo o clamor por um Estado palestino mas não é o que nós estamos olhando é para o futuro para o presente e para o futuro e muitos intelectuais judeus e não judeus árabes e judeus árabes não árabes não judeus intelectuais humanistas diplomatas sabem dessa condição fundamental de que se assegure a autodeterminação desse povo inclusive essa eventual aliança com os países árabes poderia favorecer ajudar a construção de uma cidade praia escola mas isso não é possível e desde os anos 90 cresce uma política pavorosa de assentamentos ou colonização sobre a turma sejam orgânico o que tornou a realidade cartográfica lá um quebra-cabeças quase insolúvel porque até começasse a política de colonização forçada assentamentos israelenses na área da sede urbânia aquela área era relativamente uniforme na ocupação palestina então eles argumentam lá em Israel que assim como há cidadãos árabes e há muitos que têm propriedade que vivem dentro de Israel lembrem que árabes não são apenas palestinos há várias outras etnias que estão escritas na ordem jurídica social e até política do Israel também que vivem lá com bens negócios e tal então lá em Israel que eles dizem é isso por que que eles podem viver aqui e eu não poderia viver na terra deles a resposta é muito simples é novamente só tirar a máscara da hipocrisia porque esses assentamentos se caracterizam como uma ocupação histórica não são nem anuídos nem corretos são insensatas são fatos insensatos que promovam essas situações assentamentos destruem condições de vida locais destruem vilarejos negrópolis sintérios portos uma situação muito conflitiva que se criou na Cisjordânia a situação não era tão grave passou a ser após o avanço das políticas de centenados essa política somada a que se vê na idade que agora declaradamente o Estado do Israel extinguir houve um ministro que transbordou lá a opinião hedionda mas para nós não importa a efetividade da opinião não importa porque ela foi ventilada jogar uma bomba atômica uma arma atômica armas atômicas então nós vemos o grau de violência disso não há é muito simples e complexo ao mesmo tempo simples porque é um fato muito óbvio que deve ser declarado complexo porque a sua realização é um desafio imenso não digo impossível mas é um imenso desafio toda a solução diplomática e o fim do conflito e um eventual convívio entre palestinos e israelenses depende da criação de um Estado nacional autônomo próprio a sua administração não tem ninguém controlando as suas fronteiras tem direito a um aeroporto tem direito a autodeterminação política e diplomática não há porquê não haver isso uma vez que há uma incompatibilidade a um rancor étnico uma cólera étnica recíproca e as condições para produzir isso são muito complexas implica rever posturas que são hoje cruciais para a autoestima e para a identidade geopolítica e programática de ambos os pobres e que ambos não aceitam abrir mão de cláusulas que interditam esse avanço diplomático então Israel abrir mão da política de ocupação do controle da ambição de ser a nação sob a qual dentro da qual vivem os palestinos quando eles querem para o seu estado então essa ambição Israel precisará aprender a negociar do lado palestino precisam dentro de uma pactação que é própria da diplomacia eu sei que meu antecessor que eu me lembro que falou como muitos palestinos depois eu sofri tanto é compreensível que tem um descrédito para a diplomacia e se estão em inferioridade bélica estão prontos para ser dizemados então claro que a diplomacia não pode ser dizemada e a chamar o esforço pela paz liberal é ridículo esforço pela paz é esforço pela paz só isso eu não tenho uma ideologia liberal não socialista nem nada é um esforço pela paz nem pela paz mas enfim será preciso também que o Hamas e outras organizações palestinas num tabuleiro desses abra mão da sua meta declarada de destruir o Estado de Israel hoje isso é um mobilizador de campanha que ajuda a aglutinar o ódio o rancor compreensível de um povo reprimido diante do seu opressor então ninguém pode dizer assim ah mas como eles são ruins eles querem a morte porque são odiosos não não é um rancor pavoroso fugitivo então não é possível achar que eles estão sendo maus querendo o fim do exame eles querem o fim de uma opressora como se produzirá isso é meu caro viário é aquele cenário aquele bastidor diplomático ao qual nós só temos acesso depois de acontecer que ocorrem em cenários muito difíceis muito cinematográficos né onde se pactuará essa dupla mudança de cláusulas porque com essas cláusulas atuais Israel insistindo em controlar a palestina ser doutor não só isso opressor da palestina o povo palestino na sua luta por independência manter essa cláusula de destruição do outro queres falar que um inimigo quer te notar claro que não agora que cara que eu tenho para chegar os representantes do povo palestino na sua dignidade na sua integridade por favor apague essa cláusula e daí vamos sentar e conversar para que não não precisa teria que haver uma pactuação importante mas esse termo ele é exigido e ele é próprio de não inventar o convívio em termos diplomáticos o humanista é animado por utopias não é meu caro viário muitas utopias não é então não estou falando assim do que vai acontecer segunda-feira da manhã ou domingo que é o primeiro dia útil deles já mas daquilo que seria uma das metas um arranjo diplomático porque eu não creio de modo algum eu estou com Daniel Bonenboim e movimento e também com Eduardo Said movimento que animarem e que animam humanistas artistas mundo é fora pelo convívio harmônico solidário em termos de bons valores que podem ser cultivados pela arte pela ciência pela cultura pela cordialidade pelos matrimônios pelas festas há muitas maneiras de conviver animais não é imperativo o ódio mas é claro o ódio que não fruta a natureza não é histórico tem condições que estão geradas e nós temos que reconhecer essas condições apontá-las declará-las e permitir que possam em algum momento se realizarem em uma equação equação é assim que tem um termo aí tu tem um sinal de operação ou tem outro termo um sinal de operação e assim tu vai equilibrando para gerar um produto com equação eu conheço pensamento que Pitágoras lá no final do século VI usou o conhecimento matemático que permite proviver de cenários de fisionomia de harmonia de equilíbrio para pacificar conflitos isso é o primeiro pecado ele foi um cérebro pacificador então é possível nesse caso eu tenho essa ilusão pitagórica de que é preciso declarar tudo declarar as violências declarar as hipocrisias declarar os impasses e colocar um diante do outro eles são complexos mas eles não são intangíveis certamente olha só a gente estamos chegando no final da nossa live a gente precisa muito do apoio de vocês também eu vou chamar já em seguida a Thalita para ver as mensagens e as perguntas que entraram para o professor só quero antes trazer mais uma manifestação pelo mundo agora nós estamos falando do IEM então registros visuais do IEM de manifestação pró-palestina vamos lá então a gente tem imagens de uma grande manifestação no IEM mais um retrato daquilo que a gente vem falando há um bom tempo da adesão popular pela causa palestina e ainda eu espero ter um pouco mais de tempo para que a gente venha a ter talvez eu estou sendo utópico também esteja sendo utópico manifestações deste porte no Brasil dito isso Thalita Sotero vem para cá minha cara vamos ler as mensagens chat super chat perguntas para o professor e quero pedir que enquanto a Thalita estiver lendo gente vamos apoiar o Diário do Centro do Mundo vamos apoiar a preservação desse nosso trabalho estamos precisando muito de vocês falta nesse momento 245 reais para a gente bater a meta para pagar esta live lembrando que hoje na live da tarde eu estarei recebendo o professor de relações internacionais especialista em Oriente Médio José Antônio Lima e na segunda parte da live com o nosso queridíssimo Said historiador também brasileiro palestino Thalita é contigo bom gente olha só chegou aqui uma última contribuição então na verdade atualizando faltam exatos 243 reais para a gente chegar na nossa meta vou ler rapidamente aqui os comentários de super chats que vocês enviaram tem uma pergunta para o professor também mas enquanto eu fizer isso eu peço então quem puder aqui seguindo colorindo aqui o chat vamos enviar aqui quem puder fazer a sua contribuição e falta bastante ainda nesse finalzinho de live mas eu acredito que a gente vai conseguir fechar a nossa meta o Júlio César Beraldi está trazendo aqui doutora na verdade ele está fazendo uma pergunta para o doutor Armadi eu estou lendo aqui porque a gente teve a manifestação a entrada da Sara Vivaco então Júlio estou colocando aqui a gente encaminha para ele mas falando da resolução 194 se ela ainda é válida de repente pode ficar pergunta aqui para o professor também falar a respeito aí a gente tem também aqui o comentário do Luiz Delcides Rodrigues valeu querido falando aqui para nós contribuirmos para vocês seguirem contribuindo Elie Silva o Júlio César o Júlio César do Júlio César do Júlio César Jerusa Salvei 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 a live Geisa Abreu Satisfação ouvir o professor Chico Marshall no DCM Tiago Gomes Pereira pelo bloqueio do sionista infiltrado que estava no chat é claro e óbvio que o DCM é um espaço democrático mas em tempos de guerra um canal progressista não pode aceitar nunca mentiras disfarçadas nós já fizemos isso Tiago Jorge Lacerda você que assiste esse canal mesmo esporadicamente mas que gosta dele torne-se membro e dê seu apoio permanente a maior força do nazifascismo vem do financiamento de seus adeptos grandes e pequenos aí a gente também tem o Jansson Souza solidariedade ao povo palestino e ao DCM o Jorge Lacerda mas o neopentecostalismo brasileiro nada tem de cristianismo tá mais para farisaísmo e aí vem então a pergunta aqui para o professor direcionada para ele do Mário Pradal um estado plurinacional formado por israelenses e palestinos sob moderação de uma força-tarefa da ONU os capacetes azuis teria espaço nas mesas de negociação professor? Olha isso é muito complexo não? muito complexo porque a democracia também é território temos o grego é povo mas é muito território a bairro que se vive já tem uma identidade uma densidade geopolítica muito complexa eu acho que é mais de uma fantasia utópica interessante nós podemos formular para mostrar enfim estamos imaginando solução então um governo de coalizão diferentes tipos mas sinceramente por tudo que conheço do convívio que tinha no Israel do que acompanha de algumas orientações de opinião enfim da informação que tem acesso é que os diretores hoje se tornaram tão graves que são interseções a diálogo a operação então isso é muito difícil a não ser que o Lula estivesse lá de presidente porque o Lula tem essa vocação para conciliar assim que ela fez no mesmo tempo pesada até pesarosa um barco ali os porta-bancos mas do outro lado cria um pouquinho mais de convívio de coisas diferentes mas infelizmente nunca havia essa formulação numa mesa de negociações eu acho que uma eventual aliança de nações na reconfiguração social-política seria viável uma aliança estratégica entre Israel e o Estado palestino seria de interesse princípio porque os palestinos fornecem mão de obra e serviços os israelenses não estão dispostos a realizar eles usam muito a mão de obra de palestinos por essa fronteira e outros inclusive dentro de Israel e o papel de Israel tem um poderio econômico que eventualmente pode como tem sido historicamente uma fonte recurso que o palestino não é agora porque é a guerra mas historicamente há uma complementaridade possível sim ela já foi praticada em outros momentos mas ela será melhor realizada com a autonomia com a autodeterminação a atuações diplomáticas convenciais enfim como todas as nações realizam então é preciso que permanentemente nós cobremos das autoridades da ONU da diplomacia brasileira da instituição internacional porque não ou se confere porque não se realiza a autonomia da jurídica política da nação palestina e se o Brasil tanto ambiciona essa posição de encargo permanente no Conselho de Segurança da ONU e quer esse cargo para quê? Para que a nossa nomenclatura aglomentista esses carrapatos que elas são são os elites possam ter algum poderio velho estratégico se houver um dia esse tipo de português será que nós fazemos algo substantivo original relevante e no momento a pauta que deve ser terminada é onde está o Estado Nacional Palestino por que não se realiza lá e se alia sem dúvida alguma o fim desses parâmetros que me aparecem os israelenses para dizer assim não, não pode que nós cuidamos deles mas eles querem ser cuidados por vocês óbvio que não não, não pode porque nosso território não, não é território então você só precisa estar fora ali Israel Gaza São Jordânia são áreas ocupadas só isso é um uso indevido ocupação indevida só isso então vamos insistir nisso não é meu caro piado tem que botar pingos nos islas nos islas sem o Estado Nacional Palestino não vai se suceder agora a situação da contribuição da PCM talvez ela se resolva acho que não apareceu aí a contribuição que eu mandei a foto para vocês não devem afetar as contribuições por Pix elas não aparecem no superchat porque a gente tem não, mas eu agradeço aqui no ar as contribuições com certeza professor e eu quero desta forma me despedir do amigo já é 14 horas e 1 minuto nós temos aqui que cumprir então todo nosso protocolo de horários também e desejar um bom sábado domingo uma boa semana seguinte e dizer que vou lhe incomodar mais vezes para que a gente possa falar enquanto nós tivermos esse conflito que é um conflito esse genocídio que está sendo feito para que a gente possa ter as suas posições tão bem ajustadas um abraço meu amigo muito obrigado um beijo para a Geisabrel e um abraço também para a Thalita e para todos nossos ouvintes espectadores dessa coisa maravilhosa uma ponte de informação maravilhosa para o diálogo sobre o mundo felicidade e sucesso muito obrigado tchau tchau professor 14 horas e 2 minutos e nós temos então uma meta ainda para cumprir eu gostaria muito que a comunidade nos ajudasse eu não vou poder ficar muito tempo aqui porque eu faço o sabadão também mas para não dizer que não fizemos os registros nós tivemos um recuo estratégico eu diria nos discursos de alguns líderes internacionais e chefes de estado em relação a apoios incondicionais à prática de Israel se por um lado nós temos o apoio de Estados Unidos e um apoio que o próprio professor Chico Marshall trouxe aqui a explicação de forma didática e é um apoio inegável nós tivemos nessa semana o secretário de estado dos Estados Unidos o Anthony Blinken dizendo que é preciso reduzir de forma imediata as mortes de civis palestinos sobretudo crianças e mulheres e também tivemos uma declaração do presidente francês do Macron falando que não dá mais para aceitar as mortes de crianças na Palestina então estamos falando de pessoas que no início disso tudo disseram olha é o direito de Israel se defender e agora começam dentro de uma ideia mais explícita de que não é uma defesa de que não é um ataque ao Hamas mas que é de fato uma limpeza étnica que é de fato um genocídio começam então a para não serem culpados pela história dizer tem que parar de matar mulheres e crianças tem que parar de matar civis mas o resto pode continuar fazendo está tudo bem se não for possível mudar a prática a gente vai entender mas se é possível tem que mudar então começa a turma do deixa disso a modificar os seus discursos de uma forma mascarada porque é apenas dizer eu pedi para não matarem crianças e mulheres agora o que que fazem de forma efetiva os Estados Unidos diz então que vai criticar de forma pública as ações de Israel e pedir para Israel como tem pedido por contatos telefônicos que de forma incessante tente reduzir ao máximo a morte de civis palestinos mas é só são questões de cartas de repúdio ou questões de articulação diplomática questões de preservação e manutenção de parcerias históricas mas tentando pelo menos melhorar os seus nomes nas manchetes que ficam marcadas pela história apenas então somente isso mas o registro fique feito seja dito líderes de grandes países começam então gradativamente a dizer que há necessidade de que a Palestina seja preservada enquanto os seus civis feito esse registro 14 horas e 5 minutos nós temos ainda a nossa meta para cumprir mas eu me despeço aqui e antes de me despedir eu quero que a Thalita coloque em dia comigo as mensagens que nós temos ainda Thalita que não foram lidas por favor sim olha só temos aqui a Denise Cataldo ingresso bora bater a meta quem puder finga um pouquinho estão reforçando aqui os nossos pedidos ainda faltam 224 reais para a gente chegar na nossa meta falta bastante a gente já passou do nosso horário mas eu acredito enquanto eu estiver lendo aqui quem puder siga contribuindo a gente também tem aqui o comentário da Marlene Costa Open Rafa Now do Rio Almar Palestina será livre e chegou aqui mais uma contribuição diminuindo então agora faltam 219 reais o Thiago Gomes Pereira não vamos soltar as mãos do grande professor Viário Italita e nosso amado DCM vamos fechar essa meta é o que queremos é o que eu acredito Thiago então esse professor foi o último superchefe que chegou aqui de contribuição faltando 219 reais para a gente chegar na nossa meta quero lembrá-los olha só o pessoal comentou no chat eu também coloquei aqui para vocês as contribuições acima de 90 reais você tem acesso a um dos livros do professor Eder Jerem Van um deles é sobre a Palestina o outro é o Atualidades da Luta Antimperialista e o conjunto de livros para principiantes você pode escolher Engels, Marx Stalin Stalin e esqueci o outro Engels, Marx Stalin e esqueci falta mais um mas eu já faço para vocês mais os superchats a partir de 90 reais então vocês têm acesso a um desses livros a gente leva para vocês envia para vocês através dos correios também é uma forma de nos ajudar e você tem acesso a esses livros e é isso professor é o que temos aqui agora faltando 208 reais com essas contribuições aqui obrigada Paulo Júnior Adélia Porto que fizeram aqui as suas contribuições financeiras e agora faltam exatamente 208 reais para a nossa meta financeira olha só pessoal eu vou ficar aqui até 14 horas e 15 minutos ou seja mais 8 minutos eu vou ficar porque eu sei que a nossa comunidade não larga a nossa mão hoje não é um dia que eu costumo ficar até mais tarde porque esse é o sábado que eu faço o sabadão também mas nós temos 956 pessoas e eu acho que com 956 pessoas a gente consegue bater essa meta já quero antecipar então que nós vamos estar aí a tarde com o querido professor José Antônio Lima especialista em Oriente Médio e estaremos também com o nosso querido palestino brasileiro Saíd Tenório que é historiador também que já veio aqui algumas vezes para conversar conosco e vamos estender essas participações dessa cobertura se não tivermos possibilidade de ter a Sara Vivacua ao vivo pelo adiantado da hora teremos vídeos da Sara Vivacua gravados com entrevistas e vídeos inclusive trazendo um panorama do local então continuem conectados conosco continuem com o Diário do Centro do Mundo que é sempre muito importante para a gente ter vocês conosco o pessoal está pingando aqui e isso nos dá um alento muito grande porque vai diminuindo esse esforço estamos com 14 horas e 8 minutos eu acredito que nesses 7 minutos embora não seja sempre o nosso objetivo e não é aquilo que nos dá prazer pedir dinheiro mas é o que a gente precisa para fazer justamente isso uma Sara Vivacua no Egito fazendo uma uma brilhante participação trazendo aqui o professor Francisco Marshall que não vinha ao DCM eu fui buscar ele no meio acadêmico gaúcho porque é um professor de alto renome para aqueles que não não conhecem ou que conheceram somente agora o professor Chico Marshall eu queria resumir para vocês da seguinte forma o professor Chico Marshall que esteve aqui conosco ele é pianista professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul tradutor escritor arqueólogo e promotor cultural brasileiro esse é o pequeno currículo do professor Chico Marshall que eu tenho a grande satisfação em chamar de amigo até pela proximidade com o meio acadêmico sobretudo de ciências humanas no estado do Rio Grande do Sul temos mais minha cara mais imagens de manifestações pelo mundo essas imagens elas começam a chegar todos os dias principalmente nos finais de semana que isso é realmente muito rotineiro e as imagens que nós temos agora aqui é da Austrália eu estou tendo a preocupação de buscar nas redes de cantos diferentes do mundo para que não se repita sempre é o o perfil do Palestina News que traz as imagens então da Austrália do povo saindo as ruas em prol da causa palestina essas as imagens então australianas 14 horas 10 minutos me atualiza em relação já colocaste 180 reais eu fico mais 5 minutinhos porque nós temos ainda em relação às manifestações também registros de outra parte da Europa e esta outra parte da Europa trazendo também manifestações para que a gente pense sempre do que está faltando para o Brasil ter grandes manifestações porque não estão acontecendo elas realmente não estão acontecendo e nós temos agora aqui imagens da Escócia a Escócia também saindo as ruas em prol da causa palestina vamos ver então os escoceses também indo às ruas pedindo o cessar fogo e invariavelmente o pedido é esse é o cessar fogo e por que que eu quero deixar isso bem claro primeiramente dizer para todos que o Bernardo que estava no chat trazendo um outro ponto de vista a respeito de semitismo e sionismo foi bloqueado já faz um bom tempo logo da entrada do professor Chico Marshall nós optamos por deixar ele um bom período aqui conosco para ter sempre essa questão da nossa democracia da liberdade de expressão mas chegou a um ponto ali que já tinha passado dos limites daquilo que estava sendo falado e por isso a gente optou então por silenciar e tomar as devidas medidas cabíveis aqui dentro do que nos cabe então eu estou falando sem mais é para responder realmente ao chat que algumas pessoas estavam perguntando se ele havia sido silenciado bloqueado sim isso aconteceu não foi desde o início da live mas aconteceu também nós estamos nos aproximando do limite que nós demos para a live e eu vou dizer para vocês que eu ainda acredito na nossa comunidade para que a gente não tenha uma defasagem muito grande para tentar buscar depois em outras lives as imagens e os vídeos que vem chegando da Palestina e também da Cisjordânia Palestina Cisjordânia e Palestina Gaza vão ser reforçadas também na nossa super live no sabadão porque teremos mais material ainda da Sara Vivacqua nós temos agora 14 horas e 13 minutos eu quero ir já me despedindo da queridíssima Thalita tu tem mais alguma coisa para ler aí minha cara sim olha só Viera você enquanto você passava o vídeo da manifestação o pessoal comentando aqui a Inês Oludê ela coloca Paris hoje imensa Cape Dau África do Sul Bruxelas por todos os lados o mundo com a Palestina e é a pergunta que a gente tem feito aqui temos comentado conversando com os convidados do porquê as manifestações no Brasil não tem as mesmas proporções das que temos visto nas outras cidades fora do Brasil principalmente na Europa é uma pergunta que fica aí um questionamento que a gente vem fazendo a Maria do Carmo aqui também falando que tem um vídeo circulando no X-Twitter Xuriter gostei desse nome Maria do Carmo falando que tem uma manifestação com os maores fazendo o haka pela Palestina e a Inês Oludê também vou procurar viu Maria do Carmo esse vídeo a gente pode procurar para mostrar também essa manifestação em solidariedade do povo maore e a Inês Oludê aqui alguém perguntou sobre manifestação em São Paulo ela está dizendo aqui que dia 12 do 11 no caso amanhã domingo vai ter manifestação em São Paulo então só respondendo aí quem fez essa pergunta sobre manifestação terá uma manifestação e então a gente vai acompanhar e ver como é que vai ser em termos de proporção mesmo a respeito disso e aí diminuindo um pouquinho aqui a nossa meta então faltam R$ 170 obrigada Clóvis Rodrigues obrigada aí estamos juntos vocês merecem seus links é isso aí então é isso Viaro faltam ainda R$ 170 eu comentei aqui mandei no chat dois livros do professor Elegiane Mirhan e a gente passa o VAPA a gente cumpre a nossa meta então quem puder aí quiser adquirir para enviar de presente por exemplo a gente está chegando no final do ano inclusive eu acho que é um belíssimo presente para poder entregar aí de amigo secreto enfim para familiares para amigos é um dos livros do professor Elegiane Mirhan e é uma forma que vocês também ajudam aqui o DCM a gente se manter no nosso canal mas é isso professor ainda falta eu quero eu quero para finalizar minha cara dizer que existem várias explicações várias análises de vários analistas a respeito do enfraquecimento das manifestações no Brasil é evidente que essas explicações elas não não seguem uma linha única existem as explicações de cunho ideológico as manifestações de cunho religioso as manifestações de cunho político tem inclusive o pessoal a respeito da da possível inércia sobretudo pelo que o Brasil vive hoje da sua polarização enfim as explicações são muito grandes o que é importante é nós temos que ir às ruas isso que é o importante nós enquanto na ação da importância que nós temos e tendo ainda pessoas assim como Chico Marshall disse sendo mantidas como reféns nós temos que ir às ruas se nós não formos às ruas afinal de contas o que nós queremos contar nos registros dos livros de história nós ficamos a favor ou nós ficamos contra essa questão e esse genocídio nós não podemos apenas então somente ocupar as redes sociais já faz um certo tempo a gente vai pegar de 2010 sobretudo 2013 para cá uma modificação muito grande daquilo que eram os grupos que ocupavam as ruas no Brasil e eu estou falando na questão ideológica uma mudança muito grande nós passamos a ter um enfraquecimento uma confusão entre o que é a ocupação de espaço físico e o que é a ocupação de espaço virtual e nós temos que voltar ao nosso modus operandi de ocupar essas ruas eu quero finalizar essa minha participação aqui mostrando uma manifestação na Indonésia na Indonésia e é talvez uma das manifestações do ponto de vista estético a mais bela que eu vi até agora e a gente tem aqui então uma vista aérea e vamos acompanhar olha o que que é isso olha o tamanho desta manifestação ali a bandeira as bandeiras estão uma manifestação na Indonésia então nós precisamos sim estarmos focados e a partir desse foco temos também um compromisso com toda esta causa e desta forma buscar uma hora de engajamento 14 horas e 18 minutos eu vou deixar a Thalita com vocês para dar os recados finais gente contribuam se puderem contribuir contribuam contribuam porque nós estamos aí faltando ainda 148 reais e a gente tem praticamente 900 pessoas ao vivo eu tenho certeza que de um em um a gente consegue matar isso aí rapidamente Thalita um abraço minha querida eu volto pessoal no sabadão junto com o Fernando Romão tchau 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 professor até a próxima tamo junto aí professor volta daqui a pouco então no sabadão olha só Marcelo Ribeiro diminuindo um pouco aqui avante saravê convidados e boa informação para quem está chegando agora chegou mais para o final da live a Sara entrou diretamente do Egito para poder passar as informações de lá ela está reunida com um grupo de jornalistas advogados para entender as questões que envolvem a fronteira de Rafá a fronteira da faixa de Gaza com o Egito e ela conversou com duas pessoas lá então quem não viu volte um pouquinho aqui na live que vocês vão acompanhar olha só faltam ainda R$137 para a gente chegar na nossa meta então quem puder aqui vou reforçar os pedidos da Nádia quem contribuir aqui com pingos Maria Isabel diminuindo um pouquinho aqui a nossa meta faltam agora R$132 para a gente poder fechar a nossa meta Sônia Maria Rodrigues olha só volta um pouquinho a live depois quando você puder também ela vai ficar gravada aqui para que vocês acompanhem a Sarah ela conversou com duas pessoas inclusive junto com Armad Cherada que foi o primeiro convidado aqui então foi um grande diálogo para que a gente consiga entender o porquê desses não só desses brasileiros mas principalmente desses brasileiros que ainda estão tentando sair ali do território de Gaza e vir para o Brasil então é um assunto que a gente está há dias comentando falando a respeito obrigada aqui a Rosana Ribeiro e aí pessoal olha só então para vocês seguirem acompanhando a nossa programação a gente está finalizando aqui a live do meio dia desse sábado a gente tem aqui os nossos convidados que vão chegar daqui a pouco na super live desse sábado a gente tem o professor que é especialista em Oriente Médio o José Antônio Silva e depois o Saíde Tenório que é quem vai estar no segundo horário da super live desse sabadão aí no domingo a gente vai ter também na live do meio dia o professor Wildo Sauer na verdade que vai estar conosco aqui na super live desse domingo também que vai ser com o Maringoni e com o Fernando Drummond na moderação o Reginaldo Nasser também sempre trazendo grandes análises a respeito dessas questões que envolvem a Palestina a Israel e tudo que a gente está acompanhando desde o 7 de outubro desde esse primeiro ataque do Hamas e tudo que a gente vem acompanhando e na live do meio dia a gente tem na live do meio dia de amanhã eu quero dizer na live desse domingo o professor João César Rocha é o convidado com o professor Viaro e também com o Fernando Drummond que estará na moderação olha só agora faltam 105 reais para a gente chegar na nossa meta eu quero então já agradecer todo mundo que fez as suas contribuições financeiras enquanto eu ler aqui enquanto eu fizer esses últimos agradecimentos aqui quem puder passar o vapo quem puder fazer essa última contribuição faltam 105 reais para que a gente chegue na nossa meta dessa live aqui então é isso pessoal quero agradecer muitíssimo a Renata o Pedro Tardelli a Ana Silvia Mendonça Ana Silvia Mendonça que também presenteou com assinatura de membros valeu querida está sempre com a gente aqui Conceição Maria a Estrela Lúcimar Ribeiro Silvia Borró ou Borro me corrija aí a pronúncia não sei se é Borró ou Borro e ela presenteou e passou o vapo logo no início da live aqui da meta de membros valeu querida a Rosana Ribeiro aqui também que fez contribuição financeira José Elias Ribeiro Sales Luciano Guimarães Amarília Muilaerte Raquel Valéria Lima Paulo Soares Simone Santos Caio Siqueira André Magrini Eloísa Helena Martins Bueno a Rosana Ribeiro Ângelo Cravo de Pietro Leandretti Marcele de Paula Correia Paulo Júnior Adélia Porto a MG Marianoff a Regina Célia que mandou um superchat não li mas estou lendo agora ingresso vamos contribuir valeu querida é isso quem puder aí siga contribuindo Wesley Menelli Eliane Meloni Sônia G. Perterson Marcelo Ribeiro Cerrado de Pé Ângela MF Penalosa Maria Isabel Silva Rosana Ribeiro e o Rogério Alvarenga então é isso queridos e queridas muito obrigada para quem ficou comigo até esse final quero sempre reforçar falo sempre que possível aqui para vocês para a gente poder sempre poder organizar a raiva e defender a alegria até a próxima tchau tchau e aí O que é isso?